O Futebol Total João Marcelino E Maniche Está completa a equipa do Futebol Total desta noite Meus amigos, o Benfica acaba de ganhar por duas bolas a uma Vamos ver já os golos da vitória encarnada esta noite no Estádio da Luz O primeiro marcado por Rafa Estamos a vê-lo, um lance em que serve uma das surpresas no 11 titular do Benfica A fazer a assistência para a conclusão de Rafa Minuto 4 da primeira parte, o primeiro golo do Benfica Aqui está a conclusão de Rafa a bater o guarda-redes português Antony Lopes Logo a seguir Rafa saiu alusinado e era substituído por Pizzi Que viria a ter também uma influência decisiva na vitória do Benfica esta noite Aqui estamos com o golo ainda antes Uma bola no travessão da baliza do Benfica Com Tomás Tavares a fazer a escolta Apertava o Olympique de Lyon E no lance onde a defesa do Benfica não acompanhou o movimento de Memphis Depay Que é uma das figuras, senão a principal figura deste Olympique de Lyon Ao minuto 70 chegava ao empate da formação gaulesa O Benfica com muito coração teve indo este pontapé de Pizzi Ao posto esquerdo da baliza de Antony Lopes E já ao minuto 86 nesta má reposição de Lopes Pizzi de primeira faz um golo só ao alcance dos melhores É certo que errou Antony Lopes Mas Pizzi teve a visão periférica Repara aqui, de primeira a meter a bola dentro da baliza E a brincar, a brincar, mesmo tendo começado hoje no banco É o décimo primeiro golo de Rafa de Pizzi nesta temporada E foram os do costume a marcar, João Marcelino Boa noite, os do costume E o Benfica está muito pendente destes dois jogadores Da sua capacidade para chegarem ao golo E mais uma vez isto se confirmou agora Para além do mais o Benfica também teve a sorte do jogo por seu lado Que também é sempre importante Marcou cedo e resolveu tarde Neste jogo eu chamaria ainda a atenção Para o facto de Bruno Lages ter voltado a surpreender-nos Penso eu Ele não estava à espera Está lá iremos Então ficamos só para esta análise O Benfica ganhou bem Teve a felicidade do jogo nos momentos chave E continua a precisar muito da Rafa e Pizzi Sendo que não se sabe agora O Rafa também vinha pintado fresco E isso aí vamos ver o que é que isso pode significar Em termos de futuro da curto prazo Melhor resultado que a exibição, Nuno? Obviamente que sim Melhor resultado que a exibição em todos os níveis Não foi um jogo muito bem conseguido Mas o mais importante ficou resolvido Que era a vitória do Benfica E que dá esperanças obviamente De alimentar o acesso A continuar nesta prova E acima de tudo Reforçar a Liga Europa Que muita gente já dizia Que o Benfica não tinha dificuldades a conseguir E com esta vitória A Liga dos Campeões E também para a Liga Europa Caso se fosse um empate Daí Por isso acho que foi uma vitória Bem conseguida em termos de resultado Exibicional muito pobre da equipa do Benfica Ora bem, Tony Surpreendeu-te o treinador? Só faltou Só faltou Só faltou O Leipzig ter empatado O Leipzig ter uma noite Era uma noite Já agora Olhando para a classificação Leipzig 6 pontos Claro Tiras-lhe 2 Estás a ver quando é que era Mas também tínhamos que dar um ao Zenit Claro Mas também é que ele ficava mais junto Leipzig 6 Zenit e Leão 4 Benfica 3 Benfica depende apenas de si Para seguir em frente Pois É um facto Aliás Hoje Tal como ontem aqui referimos Este jogo Abria Ou fechava a janela Em relação A Liga Europa Ou à Champions E abriu ou os cancarou? Pois Segundo Segundo o dicionário Da Livraria Editora Com acordo ou sem acordo? Acho que Este resultado E este resultado É um pouco caído Do céu Mantém a chama acesa Mas Para ela se manter mais viva Eu penso que Temos que ter Continuidade É certo que eu aprendi cedo Estamos a ver a classificação Nesta altura Resultados 6 pontos Na história dos jogos São resultados Ainda para mais uma competição Como esta E isto Não é De longe Portanto Uma exibição do Benfica É uma exibição Portanto Utiliza-se uma palavra Que é Que é B Não Cinzenta É aquela divisão Cinzenta Que dá 3 pontos Isto Mas Há aqui Há aqui Coisas Que Dentro Dentro Da equipa Que não 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 É difícil António É Claro Eu dizia antes do jogo Que era preciso ter Mais um Benfica De campeonato E ter também Um 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 Leão de campeonato Porque se tivéssemos Um Leão de Champions O Leão de Champions Tem sido diferente Tem Tem um empate em casa E foi ganhar ao Leipzig Portanto Aqui Há Não uma exibição Conseguida do Benfica Mas há 3 pontos Ganhos Como digo Deixam a chama Mas tinhas-me Feito uma pergunta Não Perguntava-se Ficaste tão prendido Sim 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 Mas há aqui Algumas coisas Que nos podem escapar Em relação Àquilo que são As opções Do treinador Portanto Fiquei surpreendido Com o Rafa Porque o Rafa Vim de uma lesão Aliás Veio-se Sim Mas houve ali Um choque Claro Mas se for de um choque Ainda nós Ficamos E o treinador Ficará a satisfação De um choque Agora se for Alguma recidiva Portanto E ele a jogar naquela posição Que é de Segunda avançada António Parece que é uma posição boa para ele Não Eu acho que é É uma posição Onde o O Rafa Pode Pode jogar Sem qualquer tipo de problemas Até pelas suas características Pelo seu perfil de jogador Rapidez Qualidade técnica A condição de bola Com qualidade Tem a possibilidade De aparecer em zonas De finalização Mais vezes E finalizar Como acontecer Agora Sem dúvida nenhuma Que este jogo Deu-nos aqui Pelo menos No meu ponto de vista Deu-nos algumas notas negativas Algumas notas positivas E a surpresa A surpresa Sem dúvida nenhuma É a constituição Da inicial Da equipa do Benfica Mas atenção Surpresa para nós Que estamos do lado de cá E estamos do lado de fora E fazemos uma análise Em função dos dados que temos Depois duas notas positivas E que já foram aqui referidas Três pontos para o Benfica E isso é que conta Os números São testativos Não há justiças Ou injustiças No futebol Há resultados Há exibições Há qualidade coletiva Qualidade individual Por isso Três pontos E três pontos Que remete exatamente O Benfica Para Digamos A rota De poder ser apurado Para os oitavos final Da Champions League Outra nota positiva É sem dúvida nenhuma Os dois golos Dos artistas do costume Ou seja Rafa e Pizzi Já nos habituaram A esta época Exatamente A serem Mesmo ao pé coxinho Diga-se Passagem O Rafa E o Pizzi Depois de entrar Mesmo ao pé coxinho Digamos Decidiram o jogo E fizeram Exatamente Os dois golos Depois notas negativas Penso fundamentalmente Uma segunda parte Para o Pérrima Muito frágil Sem ideias Por parte do Benfica Que logicamente Para ambicionar Chegar aos oitavos De final Tem que melhorar E tem que melhorar muito Tanto do ponto de vista Coletivo Das ideias de jogo Como individualmente E depois outra Nota negativa Sem dúvida nenhuma Para esta equipa do Lyon Que apresentou Muitas fragilidades Mas mesmo assim Mesmo apresentando Fragilidades E eu analisei a estatística Até cerca dos 90 minutos Posso de bola do Benfica 42 Lyon 58 Rematos Benfica 6 Lyon 13 Cantos 0 Para o Benfica 4 para o Lyon Faltas 12 16 Oportunidades 1 para o Benfica 2 para o Lyon E passos Corretos E aqui Digamos Passos certos Aqui penso que Houve essa tónica Fundamentalmente Na segunda parte 78% Passos corretos Do Benfica 88% Do Lyon Mesmo um Lyon Fragilizado Também com algumas limitações E com poucas ideias Criou alguns problemas A esta equipa do Benfica O que é que destacarias Boças? Destacaria acima de tudo O regresso da dupla Florentino Gabriel E o papel que o Rafa Estava a ter Até ser lesionado A equipe inicial É surpreendente Concordo com o que vocês disseram Surpreendente por quem? Por Servi? Por Jetson à direita? Por uma linha média De 4 jogadores Mais agressivos Mais preocupados Se calhar com a parte defensiva Portanto o Servi À direita o Jetson À esquerda Florentino E Gabriel no meio Mas a verdade é que Estava a funcionar Porque o Benfica Estava a recuperar Muitas bolas Naqueles 4 do meio Depois estava a fazer Bola chegar ao Rafa E o Rafa não só o gol Mas estava Em determinados mentes A carregar um bocadinho As transições ofensivas Do Benfica E o Benfica Estava a ser perigoso Gostei muito Dessa entrada do Benfica E reforço Do trabalho Dos dois médios centros Que já não jogavam juntos Há imenso tempo E que eu acredito Que a quebra exibicional Do Benfica Desde a supertaça Primeiro lesionou-se o Gabriel Depois lesionou-se o Florentino Eu creio que Muita quebra exibicional Do Benfica Passou também Pela ausência Até dos dois Houve um período Que jogou só o Florentino Houve outro Que jogou o Gabriel Na Rússia Jogou o Gabriel Mas vinha de um período De paragem longo E hoje apareceram A um nível muito elevado E portanto Percebi a estratégia Do Bruno Laje Acho que sofreu ali Um revés Com a lesão do Rafa Porque depois foi o Jetson Para aquela posição E já não foi o mesmo Já não teve capacidade De desequilíbrio O melhor tipo de jogo Que estava a ter Era uma equipa Ok Um bocadinho mais defensiva Mas Esta segurança defensiva Esta linha média Organizada E forte nos duelos Foi o que faltou Na minha opinião Nos outros jogos Da Liga dos Campeões E sobretudo Na Rússia Ganha sempre mais fácil De dizer essas coisas Eu não acho que a coisa Tenha sido muito diferente Eu concordo Falta o João Desculpa só O João Não sei se tens Uma opinião Diferente Eu acho É que é sempre Muito difícil Ganhar a Liga dos Campeões Isso coloco Sempre essa Eu acho que Neste enquadramento Acho que tem que ser Jogo a jogo Quer dizer Na Liga dos Campeões Uma equipa A competir com a dimensão Das equipas Que estão a lutar Pela Liga dos Campeões Não quer dizer Que isso não seja possível Pode ser possível E já há casas desses Há N casas desses Quem diria Que o ano passado Do Ajax também Chegaria a uma meia-final E poderia ser um dos vencedores Mas o que está aqui em causa É de facto O jogo do Benfica E no entanto A mim pareceu-me que Eu acho que O confronto das duas equipas Evidenciou aqui E a estratégia Passou um bocado por isso Que era o Benfica Nunca deixou o Lyon Ter superior na América Ou seja Nem a igualdade na América Criou sempre vantagem Em todas as zonas Porquê? Porque eu acho que o Lyon Viveu muito Sobretudo na primeira parte Na segunda parte Também Mas o jogo estava Um bocado mais aberto Na minha perspectiva O Lyon vive muitas individualidades O Lyon não é O Lyon do ano passado O Lyon do ano passado Era uma equipa melhor Do que está agora a jogar O Lyon do ano passado Já disse a minha opinião O Lyon do ano passado Era das equipas Se não a equipa Que jogava o melhor futebol Coletivo Em França Na minha perspectiva E este ano É uma equipa totalmente diferente Um jogo muito individualizado Muito espaço Uma equipa bastante desorganizada A linha defensiva Muito caótica E o Benfica sabia disso Portanto Sabendo disso A estratégia foi Bloquear as superioridades numéricas Ou a igualdade numérica Porque o Lyon individualmente Em jogadores Desequilibram muito E depois tentar ser em transição Pelo Rafa por dentro Que fez o seu papel muito bem Como o Pedro disse E depois quando sai O jogo muda um bocado O jogo perde ali um bocado Aquela característica Mas no meu entender Eu acho que o Benfica Entrou melhor Mais organizado Na segunda parte Na minha perspectiva Eu acho que quis defender Demasiado o resultado Podia ter sido um bocadinho Mais arriscado O que torna a exibição Menos conseguida Menos atrativa Mas depois O Lyon ganha vantagem Também Eu acho que o Lyon ganha A confiança que podia ir para cima E podia tentar marcar o golo O empate Depois poder chegar à vitória Que o Lyon tentou a vitória E o Benfica foi feliz Num momento em que Se calhar Já merecia esta felicidade E são três pontos importantes Mais do que a exibição Eram importantes Três pontos ao Benfica Vamos continuar a ver golos Não esqueça que temos o nosso hashtag Canal 11 Futebol Total No Twitter Comente connosco A partida do Benfica Desta noite Canal 11 Futebol Total Faça perguntas também Aos torturianos Que estão aqui No nosso painel Vamos já olhar para Outros golos da noite Antes Porém Portugal passou à frente Da Rússia A vitória do Benfica Fez Portugal somar 0.4 pontos As derrotas Ontem do Lokomotiv Hoje Do Zenit E ambas estiveram a ganhar E sofreram reviravoltas Permitiram que Portugal Ultrapassasse a Rússia A pontuação global Das últimas cinco temporadas Nesta altura É de 43-849 Para Portugal E de 43-549 Para a Rússia Está preço por um fio Bem entendido Continuaremos a falar Amanhã há mais E voltaremos a este tema Para já vamos aos golos Que é o mais importante Da noite No grupo do Benfica O Leipzig Ganhou em casa 2-1 Ao Zenit De São Petersburgo O primeiro golo É sensacional Marcado pelo Zenit Este golo Do defesa central Canhoto Ocraniano Rakitsky Ao minuto 25 É um jogador Fantástico Que gosto muito Repara neste pontapé De Rakitsky Na baliza Do Leipzig O Leipzig Que viria a empatar Minuto 49 O golo é de Leimer A assistência É de Savitser Savitser Que foi o homem do jogo Aqui Leimer Fazer o golo Do empate Boa conclusão De Leimer Mal batido Parece-me o guarda-redes Do Zenit E depois Savitser Que tinha assistido Vai fazer o golo Da vitória Do Leipzig Um jogador De grandíssima qualidade E é um golo Verdadeiramente Fabuloso De Savitser Ele tinha dado A marcar o primeiro golo E onde a coruja dorme E às vezes Até não dorme tranquila A bola entra O remate Com a parte fora Do pé direito E a bola entrar No ângulo Não me recordo De uma bola Tão bem colocada Meus amigos Oh Nuno Fizeste alguns destes Não muitos Mas isto Um golo difícil De execução E acima de tudo Tem a intenção De colocar a bola O mais longe possível Do guarda-redes Daí o grande golo Que fez Não é fácil Só está ao alcance De grandes jogadores Neste nosso grupo Neste nosso grupo Do Benfica Dissemos antes De começar esta competição Qualquer uma podia passar Qualquer uma podia ser eliminada Qualquer uma podia ir A Liga Europa E é o que está a acontecer Que isto está Em aberto Agora Já há equipas Que já fizeram dois jogos Em casa Que é o caso do Benfica O que é uma Digamos É um problema Porque o Benfica Só joga com o Zenit Agora Mas o grupo Está aberto Eu penso que Isto obriga o Benfica A pontuar fora E a ganhar O último jogo A ganhar sempre ao Zenit Não passa O último jogo O apuramento Para a fase seguinte Depende sempre disso O Benfica Não perder Na Alemanha E ganhar ao Zenit Mas deixa-me só Regressar Ao jogo de hoje Para dizer uma coisa Aquilo que a mim Mais me surpreendeu No Benfica Foi uma decisão Óbvia De Bruno Lages Que é a colocação Do Rafa Como na posição De segunda avançada Jogar por dentro O apoio ao ponta de lance E ele marcou o golo Portanto isso foi uma evidência Mas a equipa Enquanto ele esteve em campo Foi melhor E a equipa Volta a andar para trás Quando entra o Pizzi O Pizzi não vem substituir o Rafa Vem se colocar à direita E vai o Zenit Para a frente E a equipa volta logo A ficar bloqueada Ou seja Defende bem Mas depois Em termos atacantes A equipa anda para trás E só volta Deixa-me só E só volta Digamos Enfim O golo é um bocadinho de sorte É muito talento do Pizzi Mas é um bocadinho de sorte Aquele erro Do guarda-redes Mas quando o Pizzi Quando o Pizzi Volta a estar Nos terrenos Atrás Uma bola no ferro e um golo E portanto Quer dizer Falta ali realmente Aquele espaço Tem que ser preenchido Com criatividade Seja Rafa Que eu acho que é a opção Mais óbvia Ou Pizzi Estando melhor Interessante E ninguém falou No Tarapto Que após muitos jogos Saiu do Porque ontem falámos Ontem falámos aqui Em relação àquilo Mas eu podia Ficar O Pedro Diz isso Não Quais eram Quais eram as equipas Que cada um de nós Ah vocês fizeram ontem E eu lembro-me de dizer Eu tinha 10 Mérido do Belo Que fez um grande trabalho Em explorar exatamente Esse Estava à espera O venenoso O venenoso Manico Diz o Tóxio Não Eu tinha Eu tinha deixado Interrogado Eu tinha 10 jogadores Faltava-me esse Esse para jogar Ao lado dos Ferrovitos Esse estava interrogado E acabou por ser o Rafa E acabou por ser o Rafa Que nós punhamos Pizzi Nos seus lugares habituais E depois aparece Rafa Nesse tal lugar A verdade é que o Rafa Na minha opinião Pode jogar ali Estavam aqui Estavam lá no banco Estavam lá no banco Eu recordo o primeiro jogo Do Rafa no Benfica Que foi em Eroca Ele jogou naquela posição Sim mas no Benfica Nessa altura não tinha avançados Jogou porque Uma conjugação E resolveu Falhou muitos golos Mas esteve bem No processo de criação Sim mas isso ele sempre esteve Eu acho é que ele Nos últimos dois anos Evoluiu muito Exato Eu não arrisquei no 11 Eu acho que foi o único Que não arrisquei no 11 Ah mesmo desafiado pelo Belo Não arrisquei no 11 Mas direi 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 Mas já sabias Não não Direi A maior parte Dos meus colegas Disseram Praticamente aquilo que eu imaginava Não disse Porque poderia haver Pensando eu Duas surpresas Ou três E foi aquilo que aconteceu Não te vou dizer Se acertava ou não Isto agora Mas eu estava lá Segunda-feira Mas o que é certo É que foi uma aposta arriscada Colocando o serve Em termo do Pizzi É uma aposta O serve já tem jogado Liga dos Campeões este ano Sim mas jogou E não correu tão bem No primeiro jogo Como nós Colapses Colapses Em casa E o Bruno Lages Mais uma vez A dar A dar continuidade Àquilo que ele Pensa para a Champions League Colocando o lateral direito Do Tavares E também Novamente o serve Em casa Perante Uma equipa Como o Lyon 17º Classificado Que está Praticamente A lutar Para descer a divisão Mas Que lutou Com todas as armas Que são Estes Vamos lá ver uma coisa Agora Fazer um ponto de ordem O Depay não joga Num grande em Portugal O Traoré No banco do Lyon Não joga Em qualquer grande em Portugal Mas há grandes jogadores Que estão incorporados Numa grande equipa Que por vezes As equipas Não estão tão bem O João ainda há pouco Disse o Traoré Que no passado Ele jogava E jogava muito Há momentos as equipas Neste caso Aquilo que eu disse É verdade O Lyon está em 17º Mas o Lyon Está a duas vitórias De chegar à Europa Sim sim Está a duas vitórias É só que é 30 segundos Para a defesa da Europa Não vou dizer Que está perto da Europa Estou a dizer exatamente Vocês vão continuar Que a conversa é boa A conversa é boa Mas vamos ver mais golos Da noite Ainda não serão todos Por volta das 11 E depois à meia-noite Vamos repetir Todos os golos Mas vamos ao Genk Liverpool O campeão da Europa A ganhar por 4 a 1 O primeiro golo É de Chamberlain Logo no arranque da partida Ao minuto 2 Marcou aqui Chamberlain Jogo na Bélgica Revemos o lance O médio Chamberlain A fazer 1 a 0 Ao minuto 2 O mesmo Chamberlain Estaria no segundo golo Da equipa Já na segunda parte Minuto 12 Na segunda parte 57 da partida De novo Agora é um gol Fantástico Com a parte fora do pé direito Já vamos olhar para estes golos Tanto o que sabe E de ser como este Chamberlain É qualquer coisa Do outro mundo É um grande pontapé E creio que há aqui intenção 3 a 0 Para este rapaz Mané Marca ao minuto 77 Cá faltava o golo de Mané 4 a 0 Por Salah Aqui grande trabalho do egípcio E a meter a bola dentro da baliza do Genk É um trabalho verdadeiramente sensacional Que aconselho o telespectador do 11 Nestas imagens 11 Sports Aqui está Excelente trabalho de Salah E a fazer o 4 a 0 Ainda teve tempo a equipa do Genk Para reduzir E o chamado ponto de honra Para a equipa belga Minuto 88 Odei a fazer o golo da equipa belga A finalizar perante guarda-redes do Liverpool Numa rotação preciosa do jovem Ponta de lança da equipa do Genk Aqui o Valencia Esteve a ganhar até o fim Dois centrais titulares no Lille Foram José Fonti de Jaló Primeiro golo do Valencia Xerizev A marcar o golo do Valencia Minuto 63 Aí está o Russo Que joga no lugar de Gonçalo Guedes Que nem no banco esteve Cruzamento E o remate de Xerizev A bater o guarda-redes do Lille O Lille que viria a empatar Minuto 95 Aqui é o primeiro amarelo de Diakabi Que viria a ser expulso O jogador do Valencia Ele que novamente aqui depois o mau passo vai intervir E impedir uma jogada de ataque e vê o segundo amarelo Isto seria o princípio do fim para a equipa do Valencia Aos 90 mais 5 A formação de Fonti e Thiago de Jaló Hoje centrais da equipa do Lille Chegaria ao empate Nesta partida por Iconé Vamos olhar para esse lance de insistência Fonti também está na área Boa rotação e um grande golo de Iconé Ao minuto 95 Vamos olhar também para outra partida Da tarde o Ajax frente ao Chelsea Grande rotação de Iconé Há aqui grandes golos esta noite O Ajax que teve um golo anulado Este Ora, repare É por pouco, mas está É tirado ali ao pelo Ao centímetro Do avançado do Ajax Aqui está Após indicação do vídeo O árbitro a dar fora do jogo É ao centímetro Já na ponta final A equipa do Chelsea viria a ganhar esta partida Um golo de Batshuay Batshuay que tinha falhado minutos antes Uma perdida incrível Na cara do guarda-redes Bom trabalho De Mount e Batshuay A fazer o golo para a equipa do Chelsea Meus amigos Já vamos continuar a falar do Benfica Há o hashtag Canal 11 Futebol Total Pode participar e perguntar Aos nossos tortulianos Daqui a pouco Brunelagem direto Da sala de imprensa Do Estádio da Luz Mas para já Há aqui grandes golos Meus amigos Não me esqueci Tens que fazer um ponto de ordem à mesa Mas há aqui grandes golos Sabitzer Aquele golo de Icone Grandes pontapés Concordam? Ou estão todos de boca aberta? Sim, grandes golos Aliás, isto é nível de Liga dos Campeões Hoje vimos aqui golos Não só individuais Acho que grandes execuções O caso do Sabitzer Mas coletivamente Vimos golos muito interessantes Os golos do Liverpool São todos golos brilhantes Eu acho que também Quem viu o jogo do Ajax Com o Chelsea É curioso o Mitz e o Batshuay Depois marcar aquele golo No fim Quando já tinha falhado Um erro enorme Mas eu acho que mais do que os golos São jogos de enorme qualidade Estamos a caminhar Para as decisões Da passagem Dos grupos E estamos a ver jogos De grande qualidade Gosto muito do golo Do Leipzig Do segundo Que é uma bola Com o Sabitzer Sim Mas há um dos golos Do Schammerman Um movimento De rotação E translação da bola E o movimento e? Rotação e translação Da bola Translação Vimento à volta do sol Isto é posicionário Enfim Eu tenho que É um jogador de condomínio Falar assim Tenho que ir Enriquecendo a nossa É um jogador de condomínio Falar assim Gostei dos Ontem aqui Nós estranhávamos Porquê que estava lá O Oxlade Na lista dos 30 melhores Para a revista Do France.com Ele hoje Estava a pensar nisso Estavas a pensar nisso? Porquê que hoje Porquê que está Mas deixa-me dizer Que destacaram um golo também Que é o do Pizzi O Pizzi é um belíssimo golo Sobretudo porque é de Inteligência É uma inteligência E decisão rápida Portanto isso é um golo também Que eu acho que deve Ser realçado Nesta jornada Da Liga dos Campeões Estas são imagens Eleven Sports Que acabamos de ver Todos os golos Desta Todos não Faltam ainda alguns Já vamos ver Quando forem mais ou menos 23 horas Todos os golos Desta quarta-feira Nesta emissão Do Futebol Total Voltamos ao Benfica Não esqueça que temos O hashtag no Twitter Canal 11 Futebol Total Para poder participar Connosco Estavas a querer fazer Um ponto de ordem Não Estava-te a responder A tua provocação Não Não fiz provocação Nenhuma Do Tarapto Ah Fizeste É que vocês Estavam aqui Mas do Tarapto nada É que ele era titular Há quanto tempo? O Tarapto Para mim é um bom jogador Muitas Sim Mas quer dizer Estando o Pizzi e o Rafa Desde o princípio da época Amarrados àquelas posições E eu acho que eles são Como disse há pouco As soluções mais óbvias Para o problema do Benfica De criatividade À frente O Tarapto Para mim É a opção mais 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 fiável Bruno Laje Perfede Jetson Claramente E portanto Isso é uma constatação Agora Respondendo Respondendo À tua À tua Provocação É verdade Eu achava Que aquele lugar Partindo do princípio Que Pizzi e Rafa Iam ser Utilizados Nas alas Para fazer os habituais Movimentos para dentro Eu contava Que hoje jogasse O Tarapto Mas não é por não ter jogado Que eu deixo de achar Que ele é um belíssimo jogador Fez falta o Tarapto? Eu cá estou Eu estou na minha Eu na minha Carisiana Portanto é É um lugar Que está ali Que eu De fora Não encontro Para esse lugar O ideal Não há o ideal A comparação É sempre odiosa Não Não Eu esqueço Eu esqueço Portanto Eu Claro que O Tarapto Pode fazer isso O Chiquinho Que está lesionado Pode fazer O Claro Já Entramos Noutro tipo De jogador Porque se é O Raul De Tomás Ou Vinícius Com o Serovites Já estamos a falar De outra coisa Portanto Mas Por isso é que Eu ontem Dizia que Para Eu tinha 10 Faltava Falta-me esse Quer dizer Esse tal jogador Porque Algum de vocês Surpreendeu o Rafa Naquela posição? A mim Eu também não esperava Eu Aqui o Retiro É uma situação Eu acho que o Bruno Lages Espremeu quase todos os jogadores Para aquela posição E indo ao encontro Daquilo que o Mr. Tani disse Tarapto Jetson RdT Tomás Exatamente Tarapto Jetson Pizzi Pizzi RdT Vinícius Vinícius E Digo-te uma coisa Jota Jota também Jota também RdT É de jogador Imprescindível Neste momento A terceira opção Isto é de querer Que o Benfica Indo novamente ao encontro Daquilo que o Mr. Tani estava a dizer Precisa Precisa De um 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 Comparações Mas precisa De um Homem A fazer Daquilo que João Félix Fazia no Benfica Que é esse Que é esse Sistema Esse modelo Que o Bruno Lages Quer e pretende Ainda hoje Para a equipa do Benfica Obviamente Que o Bruno Lages Vendo Aquilo que tem Em sua mão Tenta explorar Exatamente Aquilo que tem Não tem conseguido Um ou outro jogo Neste jogo Arriscou Vendo aquilo Que tinha Sabendo nós Que Rafa Estava lesionado Não sabíamos Que iria Aguentar 60 40 30 Enfim O que Aguentasse Mas Eu ontem Também referi isso Se estava em condições Devia jogar Devia jogar os melhores E os melhores Foi aquilo que o Bruno Lages Indicou Para hoje Abdicando do Pise Que Numa ponto de vista Em tremendo Do Sérvio Penso que Está muito acima Do Sérvio E tinha que jogar Na minha opinião Mas isso é a minha opinião Aquilo que vale Só o Bruno Lages É que sabe exatamente Aquilo que corre Durante a semana Sabendo também Que o Pise Tem Nivelado Num bom momento Para um momento Menos Feliz Não tem ido Durante 17 minutos O Benfica Foi uma equipe Equilibrada Fez o golo Estava em cima Do adversário Com mais Posse de bola Que eu também vi O António Referiu isso Muito bem Também No momento O Benfica Estava muito bem E depois Com a lesão Do Rafa Não foi com a entrada Do Pise Que o Benfica Diminuiu a sua qualidade Foi devido ao facto Do Gerson Também Não ser um jogador Para aquela posição Vimos isso Com o Vitório De Setúbal Na altura Mas Enfim O mais importante Foi conseguido E acho que o Pise As oportunidades Que o Benfica teve Foi conseguidas Pelo Pise Curiosamente Com um remato oposto E um golo fantástico Vocês já que falaram A estatística final Aponta 57% De posse de bola Do Lyon 15-7 em rematos Embora o Lyon Só tenha acertado Duas vezes na baliza Isso foi na segunda parte Praticamente 2-2 em rematos Na direcção da baliza 0-6 em canos E 15-18 em faltas Portanto No plano estatístico O Lyon Porque também Desde os 4 minutos Esteve a correr atrás Do resultado Essa também é uma É uma realidade Que não pode ser Dissociada Tomás Tavares João Tu conheces como Poucos Eu já aqui disse várias vezes Não estou surpreendido É júnior ainda São muitos jovens A jogar Champions Isso também São 5 Se vocês olharem Eu espero a defesa Do Benfica Tomás Tavares Rubão Dias Ferro Igor Imaldo Não deve haver Defesa de Liga dos Campeões Estão jovem E à frente Tem o Florentino Portanto Também é importante Na organização defensiva Eu acho que isso O Tomás é assim O Tomás Eu acho que já Para quem não o conhecia Quem não conhecia É o miúdo Eu lembro-me A estreia que ele faz No Juve 23 E eu treinava a equipa Do Juve 23 do Benfica Foi contra o Sporting A jogar contra o Elvis Balder O Elvis Balder era um miúdo Que jogava já na 2ª Liga Já tinha tido Aliás Já tinha tido um trajeto Já tinha jogado na 1ª equipa E tudo E ele entrou Como se nada fosse Aquilo para ele Era jogar Jogar num ambiente Que ele sentia Que estava confortável Portanto Eu acho que Vamos olhar também Para o 11 do Benfica Para as pessoas perceberem Lá em casa Eu acho que O Tomás demonstrou mais uma vez Que está ao nível da exigência É um jovem É um miúdo Mas é um miúdo Com muita qualidade E é um miúdo Sobretudo uma mentalidade Que está adequada Ao alta performance Ele não tem Não há muito Não há muito aqui a destacar Para aquilo que as pessoas Não têm visto Vem uma pessoa Vem um miúdo a jogar Parece já um sénior Com maturidade É um miúdo Tecnicamente É absolutamente Incrível A qualidade que ele tem No primeiro toque Na recepção de bola Na questão de drible Ele joga com muita facilidade Tem muitos recursos técnicos E sobretudo Eu hoje vi um Tomás Quem o conhece Ele é um bocado Mais envergonhado Hoje já vi um Tomás Muito mais solto A dar indicações aos colegas A falar com os colegas E está a caminhar Para ser um dos grandes talentos Do futebol português Ora bem Estávamos aqui a falar Das idades E eu Para não me enganar 25 anos do Vlaco Odimos Na zona defensiva do Benfica 25 anos do Vlaco Odimos 18 Tavares 22 do Rubando Dias 22 do Ferro 25 do Grimaldo E o Florentino Que joga à frente deles Que tem 20 anos E Jetson também Mas eu estou a falar Daquele Estás a falar Do setor defensivo Do Benfica Isto Eu olho para Estás a falar Do setor defensivo Eu olho para O 11 deste Benfica 5 jogadores deles Há um ano Andavam a jogar Na equipa B E este é um salto Independentemente De todo o trajeto Que tem A nível das seleções Jovens Já tem Muitos jogos De muitos torneios De muitos campeonatos Da Europa Alguns com campeonatos Do mundo Mas o que é certo É que está Uma equipa Sustentada Em 5 Estacas Jovens E eu já Florei isto No tempo Em que Cheguei ao Benfica Onde havia 5 Estacas De gente De gente Mais velha Que sustentavam Os jovens Como eu Como o Humberto Como o Nené É dentro desta perspectiva Que eu falo Entendes Porque É de elogiar Este trajeto do Benfica Com esta gente Quer dizer Que tem Não sei qual é A média de idades Mas é uma média de idades Muito baixa Para Uma 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 prova Da exigência Da Champions Tem um preço Mas tem um preço Claro Naturalmente Portanto Mas só que O adepto O adepto Não quer saber Não quer saber Disto Não quer saber Se tem 20 Se tem 19 Quer saber É das vitórias Qual é o preço António? O preço Logicamente É um preço Muito elevado Agora Eu acredito É que este tipo De decisões São decisões Claramente Estratégicas Pensadas Definidas Em função Daquilo que é Digamos O presente E o futuro Do Benfica A aposta clara De jovens jogadores Da sua formação E isso Tem E quando dizemos É preciso não esquecer E o preço Tem a ver exatamente Com a falta De experiência De maturidade Que só se adquire jogando E o risco É jogar Mas depois Não podemos É esperar Exibições de luxo Vitórias Fáceis Esse é claramente O preço Agora Eu acredito Que tanto da parte De quem faz a gestão Desportiva do Benfica E de quem faz a gestão E tem a autoridade E a legitimidade Para fazer a seleção E pôr os jogadores A jogar Essa Digamos São decisões Pensadas Estruturadas Corremos o risco Podemos não ir Aos oitavos final Podemos não ganhar Os jogos Mas estamos A mostrar E a dar visibilidade Aqueles que são Os nossos ativos E são os nossos tesouros Se repararmos As pessoas podem argumentar Lá em casa E se calhar com alguma razão E vamos já ter aqui Uma pergunta do Twitter Que é Afinal O Ajax também Com uma política Mais ou menos assim O ano passado Chegou à meia-final Mas tinha ali Três ou quatro Já voaram Não Está-dito está lá O Blinde está lá Mas os outros já voaram Os dois dos mais jovens Mas tinha ali Três ou quatro jogadores Que tinham E têm uma experiência Muito grande Vamos olhar para uma questão Que vem no seguimento Isto que estamos a falar Do Luís Pinto Coelho Qual a vossa explicação Para o Benfica Ter piorado a sua qualidade De jogo Da época passada Para esta A saída de Félix Justifica tudo Meus amigos Justifica muita coisa Porque não é só Félix Félix estava também Outra tranquilidade E outra liberdade A Pizzi e a Rafa Portanto o Benfica Tinha três criativos Bons Sendo que obviamente O João Félix Fez uma época Absolutamente memorável E portanto Não foi só o que jogou Eram os golos que marcava Os equilíbrios que causou Foi decisivo No jogo com o futebol Com o Porto Por exemplo Foi um jogo chave Para a conquista E portanto Respondendo a esta pergunta Sim O João Félix Explica muita coisa Porque a solidez Do Benfica está lá O meio-campo é bom O ano passado Já havia Florentino e Gabriel Embora já jogasse mais Samaris e Gabriel E portanto A estrutura estava lá Mas depois As equipas precisam Deste toque Eu por acaso Não sou Há também O pormenor De as equipas Já conhecerem melhor O Benfica E já fecham mais Eu ia mais por aí Também Eu acho que a solidez Do Benfica Defensivamente Pode se juntar Também a esse fatores É correto Eu não menudizo A importância Do João Félix Eu podia lhe acrescentar Sabes quem Já ontem aqui Referi Que é André Almeida É que este modelo É sustentado muito Pelo papel dos laterais Do Benfica Sim, mas aí o Benfica Tem que continuar Ainda é muito jovem O André Almeida O ano passado Foi um júnior Importantíssimo Na manobra Tanto dentro Daquilo que é E que o próprio Bruno Laje Explicava Em relação A que A incorporação Dos dois homens Os dois de atrás Os dois homens Do meio campo E Pizzi E E E a mim também Parece que esta ausência Do mesmo O primeiro e único Perdão Como é que é o golo Do Leão Bola aqui Mas o Benfica Já tem sofrido mais golos E a mim também Parece que esta ausência De cerca do mês Do Florentino Também se fez notar Porque as As outras opções O Feiza e o Samari Na minha opinião Estão muito longe Temos aí uma outra questão Que é específica Para o Mr. Tony De um telespectador Do Onze O André Pessoa Pergunta Pergunta para o enorme Tony Essas referências Mais experientes No balneário Que referia Não é o que se precisa Para o tal Benfica europeu Que tanto se apregoa Só com o Seixal Não teríamos sido Bicampeões europeus Aqui Isto há Temos um outro Minha opinião Penso que Aliás já ontem Também Aqui Eu referia Que Houve jogadores Do Benfica Na década Da senha Que jogaram Cinco finais E jogaram Cinco finais Porquê? Ganharam duas E perderam três Jogaram Porque nessa altura As transferências Não eram feitas Nem bancárias Quanto mais jogadores Mas estava uma final Jogada E haver transferências Para que Zarpasse Até o europeu Zarpava Nem o europeu Ficava Portanto Agora Aqui há que encontrar O equilíbrio E o equilíbrio É entre Aquilo que é O trabalho Que tem sido Feito Notável Portanto No Seixal Donde Eu às vezes Meio a brincar Digo Aquilo não é bem A auto Europa Portanto Aquilo Não há Produção contínua Mas o que é Um facto É que nos últimos anos Tem saído Fruto Do scouting Que é feito Porque O que se leva Para o Seixal Já se leva Qualidade E lá potencia-se A qualidade Daqueles que acabam E está aqui Um homem Que Trabalhou lá E que sabe Que é Que é assim Por isso É E há pouco Estávamos Precisamente A referenciar De que Esta equipa Tem uma base Muito jovem Para aquilo Que é O desejo Dos adeptos Os adeptos Querem Querem mais Mas esse mais Há de ser dado Se Eventualmente Esta 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 qualidade Que existe Se ela Se ela Permanecer Porque Aquilo que aconteceu Nesta década Aconteceu Cinco vezes Irem às finais Porque esses jogadores Foram permanecendo Dentro da E praticamente Eles fizeram Essas cinco finais É importante Ter Gente Que sustente E suporte Esta gente Mais Mais Óbvio Que os ajudem A crescer Tem muita qualidade E muito potencial As referências Não significa Que tem que jogar As referências Por vezes Podem fazer parte De um grupo de trabalho É verdade Em que Ficam de fora Mas Desculpa Para tudo Para tudo É que para mesmo E Tarap Também E até o Vinícius É muita gente Passou por ali Sete jogadores Diferentes Porquê? Porque Essa foi sempre Também já Eu Aquilo que foi Desde a saída Do Jonas E do João Félix Eu queria saber Como é que Com a chegada Dos jogadores Que foram chegando Como é que O Bruno Laje Iria articular A equipe Mas António Não nos esqueças O que vais dizer Uma coisa é jogar Com Rafa ou Chiquinho Naquela posição Por exemplo Outra coisa é jogar Com o Tomás ou Vinícius Claro Mas eu estou a dizer E há No jogo da Supertaça Já disse isto No jogo da Supertaça Quando o de Tomás Faz a dupla Com o Serovides E fez para mim O melhor jogo Desde que ele está Em Portugal Foi esse o melhor jogo Que eu vi Eu não Que eu vi Eu respeito E cheguei no final Do jogo E disse Agora percebo Porquê que O Bruno Laje Fez esta Esta opção Eu não conhecia O Raul de Tomás Bem Portanto Aqui aquilo que é A minha A minha O meu entendimento Em relação a esta Daí Tu já me teres Enumorado Cinco ou seis Jornadores Raul Tomás Chiquinho Passou por lá Rafa Hoje Jota no outro dia Jetson Pizzi E Vinícius Espelha claramente Uma dificuldade Em encontrar o homem certo Embora hoje Me pareça que foi Mesmo por uma questão estratégica Que jogou o Rafa E não porque ele está A procura do homem certo Mas sete opções Num só lugar Obviamente Está aqui E falta um oito Tarapte E Tarapte Mas reforço Hoje claramente Foi por uma opção estratégica Aquela linha Na especificidade do avançado Mas é natural Que haja também Uma rotação De várias posições Jogadores que estão preparados Do ponto de vista estratégico Muitas pessoas hoje Pensam Se calhar Normalmente a opinião que se dá Quem está do lado fora É que Se calhar para este jogo Era importante isto e isto Mas o Bruno também Na conferência de ontem Explicou que podia haver Alguma variação Em função daquilo Que tinha visto o Leão Ou seja É natural Que na perspectiva do treinador Possa haver uma posição Escolher um jogador Ou determinado jogador Para uma determinada estratégia Para um determinado jogo Ou seja É natural É natural Que o treinador Possa utilizar Normalmente Normalmente São poucas equipas na Europa São poucas equipas na Europa Que independentemente Do adversário Jogam com os mesmos jogadores E esses mesmos jogadores Conseguem fazer a estratégia Faço-te a pergunta ao contrário Pera, pera, para tudo Para, para, para Para, para Aqui tenho que fazer uma pergunta E te fazer de advogado O diabo, João Força Vamos fazer aqui um Suponhamos como diria o seu lado Se o Félix estivesse no Benfica Jogava sempre a mesma equipa ou não? Sim, mas o Félix Não, não, não Mas vou-te explicar Eu vou-te explicar Independentemente do adversário Mas vou-te explicar É que o Félix São lives de jornalistas O Félix Qual é o jogador do Benfica Que tem as mesmas características do Félix? Qual é o jogador do plantel do Benfica Que tem o mesmo perfil do João Félix? Mas a pergunta não é essa O João Félix A pergunta não é essa O João Félix A resposta é muito simples Varia-se E realmente Há estas opções É a impressão de cada jogo Porque efetivamente não existe O jogador Para mim existe O jogador A resposta é muito simples O João Félix O ano passado Apesar de jogar naquela função Fez Teve missões muito diferenciadas Em vários jogos É verdade Então esquece o João Félix Esquece o João Félix Vamos falar do Florentino E por isso é que é o jogador que é O jogador que está bom Vamos falar do Florentino Aquela posição Quando ele está bom É para ele Não se muda de jogador Consoante o jogo Não Aquela é a posição dele E isso é válido Por exemplo Para o Rubem Dias O João Pode falar com o Demos O João Isso é tudo certo Ele disse que não optou pelo Pise Em termo do adversário de dois Não foi Optou por dois extremos Para segurar os laterais adversários Isso que o Rubem Dias disse Aquilo que o Rubem Dias disse É verdade Porque efetivamente Não existe um jogador Que é a referência daquela função Isso é claro Mas não existindo o jogador Não existe Porque é um facto Quer dizer Não há nenhum jogador Com o perfil do João Félix Não há E se calhar o João Félix Com os 20 anos Não é faltante Não há sequer um jogador Com o perfil para aquela E eu até acredito Não havendo um jogador O treinador não pode estar A partir daí Estamos todos Até aí Quer dizer Isso só é assim Porque não há Temos ali uma pergunta Para, para, para Temos ali uma pergunta Boa no Twitter Precisamente sobre isto Do Miguel Boa noite Sem Félix O modelo do jogo Não deve ser adaptado Às características Dos jogadores disponíveis Pise pode preencher Essa lacuna Mobilidade Inteligência No último passo Não existem jogadores iguais E assim as dinâmicas Não podem ser as mesmas Isto tudo é verdade Não existem jogadores iguais Não é? Não existem jogadores iguais Por isso é que O Pires já chegou hoje Já pelo meio No Benfica Do Vitória E dos dois também Agora Eu sinceramente Naquele plantel No plantel atual Do Benfica Eu acho que o jogador Melhor É aquele que jogou hoje É o Rafa Eu não acho Mas é uma problema O problema é que Depois não tem extremo O jogo hoje Claro Mas pode fazer isso Com o Sérgio Mas o jogo hoje Foi claro A estratégia A mim pareceu-me Eu estava a ver o jogo Na primeira parte E pareceu-me que o Benfica Deu a iniciativa ao Leão Se calhar como propósito Porque sabe que o Leão É uma equipa desequilibrada Do ponto de vista Da linha defensiva Dos médios Mas tu não achas Que o gol aos 4 minutos Também acelerou isso Mas eu acho Que a estratégia do jogo Obviamente ficou muito condicionada Com o gol aos 4 minutos Sim Mas notou-se Que a estratégia do Benfica Pela composição do plantel Porque nós vimos O início O 11 Que iria jogar Toda a gente especulava Que fosse o Jetson A jogar ali Ou com 3 médios E aquilo que me pareceu Do ponto de vista estratégico Quando vejo o Rafa na frente É que o Benfica Deu a iniciativa ao Leão Para poder atacar E para poder Subir as suas linhas Não podemos dizer Porque o Realmente O gol foi tão rápido Mas foi ali naquela posição E jogar o Servi E o Jetson Indicia isso Claro Porque são 2 aulas Que é indefensível E eu que não vi O Leão Não vi o Leão Quando recebi Quando recebi A constituição da equipa Pensei Servi na esquerda E Rafa na direita E Jetson atrás Foi o que tu Mas não foi isso Mas depois Assim que O jogo começou Vi que não era assim Mas daí Se devemos Aqui por trás Aquilo que há pouco O Laje referenciou Exatamente Foi fixo Bem aberto Sem ferrovi Que também Profundidade Para apanhar O esquema Por vezes não corresponde A realidade Porque isso Não foi o esquema Eu só vi É mais É mais O que eu ia dizer Porque às vezes Não corresponde A realidade O esquema Que entrega A UEFA Não, não Mas espera aí Eu só vi Eu não vi esquema Eu não estou a dizer Eu vi foi Os nomes Os nomes E ao ver os nomes Você vai ao esquema Não, não Mas eu esqueci O esquema Eu não vi Os nomes E vi bem Servi à esquerda A Rafa à direita Mas Vem de encontro Aquilo que o Eu acho que foi estratégico O Rafa Ter jogado ali Ele explicou O Seferovic A empurrar a profundidade E o Rafa Aparecer nos espaços Onde ele ia ganhar Muito bem Meus amigos Vamos ver os golos Vamos dar todos os golos Desta noite europeia De Liga dos Campeões Europeus A seguir vamos também Falar da Liga Europa Começamos pelo Grupo G O Grupo do Benfica O Benfica ganhou em casa Ao Lyon por 2-1 Primeiro golo Minuto 4 Marcado por Rafa Após este último passo de Servi Boa finalização de Rafa 1-0 para o Benfica Ao minuto 4 O festejo de Rafa Que viria poucos minutos depois A ser substituído por Lesão Sendo substituído por Pizzi Boa conclusão de Rafa Está o semblante do Internacional Português Tinha feito dois remates à baliza Foi a parte de Pizzi o mais rematador Na segunda parte O Lyon ameaçou neste lance Com a bola em carambola A bater ainda No trafissão da baliza de Odisseias Vlaco Odimos E viria a chegar ao empate Por Memphis Depay Minuto 70 Um cruzamento à direita A desmarcação nas costas de Tomás Tavares E Depay O antigo jogador do Manchester United Internacional holandês A fazer o golo do empate Minuto 70 Repara aqui Na boa conclusão de Memphis Depay Pizzi a ameaçar Um remate ao ferro da baliza De Antony Lopes E minutos depois Uma má reposição de Antony Lopes Aqui Pizzi de primeira A colocar a bola dentro da baliza Visão periférica perfeita Minuto 86 Pizzi Décimo primeiro golo Da temporada Para o Internacional Português Repara como Lopes Coloca a bola em campo E como Pizzi Antecipa tudo E envia para a baliza Francesa Aqui o jogo Da Alemanha Primeiro golo Para o Zenit São Petersburgo Grande golo O ucraniano Rakitsky A fazer 1-0 Para o Zenit No terreno do Leipzig Minuto 25 Rakitsky Grande golo De Rakitsky Imagens Eleven Sports Reagiu na segunda parte Do Leipzig Primeiro por Leimer Conclusão A fazer ao minuto 49 A exigência de Savitser 1-1 Para a equipa Do Leipzig Boa definição Dá a ideia do guarda-redes Poder fazer mais Ainda toca na bola 2-1 Por Savitser É um golo Se tirar o chapéu É um grande golo Do ala-direito Do Leipzig Que grande pontapé De Savitser A bola No ângulo Da baliza De Zenit São Petersburgo Grande pontapé Com a bola a entrar Ao ângulo De uma beleza Como diria o outro Estratosférica Jogo do grupo E O Salzburgo Golo de Mertens Para o Nápoles Ao minuto 17 Grande passe Para o Belga Que finaliza Perante o desamparado Guarda-redes O Salzburgo Empata Uma bola Por Haaland De penalti O gigante norueguês É o melhor marcador Da Liga dos Campeões Europeus O penalti não deixa margem Para dúvidas E Haaland E Haaland De pé esquerda A fazer o gol Do empate Para o Salzburgo Atenção este menino Dezenove anos Melhor marcador Da Champions Grande figura Do último Mundial Sub-20 Este gigante Internacional Pela Noruega Já na segunda parte Minuto 64 Mertens De novo A fazer 2-1 Para o Nápoles De primeira O ramate A fuzilar A baliza Do Red Bull O Salzburgo Ele aqui A pedir A presença de alguém É muito feliz Porque a bola bate No rabo do adversário E a habilitar O gol De Mertens 2-2 Outra vez Haaland Ponta de lança De cabeça Um dos seus pontos fortes Nem foi preciso tirar os pés do chão A fazer o 2-2 Grande ponta de lança Este Reagiu no minuto seguinte Ao minuto 73 O Nápoles Com Insigne A dar de novo Vantagem À equipa de Carlo Manchelotti E Mário Rui Não esteve nas escolhas De Ancelotti Para esta partida Muito bem Insigne A jogada é toda ela Muito boa A fazer o 3-2 Para a equipa Do Nápoles Aqui o Genk Liverpool Primeiro golo De Chamberlain Para o Liverpool Minuto 2 O remate Raso À baliza do Genk 1-0 Para o Liverpool Minuto 2 O mesmo Chamberlain Vale a pena rever 2-0 do Liverpool É um golo sensacional De Chamberlain Parte fora do pé direito Com a bola a entrar Ao ângulo da baliza Minuto 57 Repare neste pontapé De Chamberlain À baliza Do Genk 2-0 Chegou Mané Com a finalização A fazer o 3-0 Minuto 77 Estava o tridente atacante habitual Mané Firmino E Salah Por falar em Salah Ao minuto 87 Grande rotação do egípcio Rodou com o pé esquerdo Finalizou com o direito Fez 4-0 4-0 Para o Liverpool Ainda havia tempo Para o Genk Descontar Minuto 88 Um golo Que vamos ver Do jovem Ponta de lança Do Genk Odei Ainda o lance De Mohamed Salah São imagens Eleven Sports Aí está o remate De Salah À baliza Do Genk Aqui o golo Do Genk Marcado por Odei Nápoles 7 pontos Liverpool 6 Salzburg 3 Genk 1 Neste grupo É O golo De Odei Grupo É Muito bem A rodar Odei E a meter a bola Dentro da baliza Aqui é o grupo F O Inter abatiu o Dortmund Por 2-0 O primeiro golo É de Lautaro Martínez Ao minuto 22 A assistência do central De Verrae E Martínez A fazer um belo golo Posição legal Habilitado aqui Pelo lateral esquerdo Da equipa do Dortmund E a dar golo Para a equipa Do Inter De contra-ataque Candreva Minuto 89 Faz 2-0 Para o Inter de Milão A equipa de António Conte A sair muito bem Está completamente Em jogo António Candreva E vai fazer 2-0 Para o Inter de Milão No grupo F Barcelona foi a Praga Ganhar por 2-1 Primeiro golo De Messi Minuto 3 Aqui está O lance Da jogada E Messi De primeira A fazer o golo Quase como desprezo Atacada Daquela forma Repara aqui Telespetador 11-11 O passe para Messi E de primeira Nem olhou para a baliza Meteu dentro da baliza Do Slavia O Slavia ainda Empatou Por Ian Boril Minuto 50 Assistência de Masopust Em nome de Craco O homem da assistência E depois Boril A fazer o golo Do Slavia de Praga Beneficiou o Barcelona De um alto golo Incrível este alto golo De Olenca Minuto 57 Remato é de Soares A bola bate em Olenca Trai o guarda-redes 2-1 Para o Barcelona Vamos para o Este é o grupo F O Barça tem 7 pontos Inter e Dortmund 4 Slavia 1 E o jogo que se segue É o do Lille Valencia Gol de Cherisev Para o Valencia Ao minuto 63 O russo que jogou No lugar de Gonçalo Guedes A fazer aqui o golo Que esteve muitos anos Ligado ao Real Madrid Uma assistência de Soler E a conclusão de Cherisev Os centrais Eram Tiago de Jaló Eram e foram Tiago de Jaló E José Fonte Da equipa do Lille Depois veio o desacerto De Diakabi Primeiro amarelo Para Diakabi Mau passo aqui De Diakabi E Diakabi A fazer falta E a ver o segundo amarelo Num curto lapso de tempo E o Lille A ficar em vantagem numérica No relevado Disse-Brunsiu Para chegar ao golo Do empate Ao minuto 95 É um grande golo Que vamos ver A seguir por Icone Saíram dois pontos Do bolso de Diakabi E caído do céu O primeiro ponto Do Lille É um grande pontapé De Icone Minuto 95 Aqui Grande domínio E pé direito À baliza Do Valencia Um grande golo De Icone A última partida É Repara aqui Na rotação E o fuzilamento De Icone Primeiro Ajax Chelsea Um golo anulado Ao Ajax Neste lance É por centímetros É uma coisa impressionante É mesmo Ao milímetro Foi o árbitro Anular Após a indicação Do VAR Este golo Do Ajax E o Chelsea Viria a ganhar Com o golo Do improvável Batshuay Vamos ver Este lance E Batshuay A finalizar Na baliza Do Ajax De Amsterdão Neste grupo Ajax e Chelsea 6 pontos Valencia 4 Lille Sumou hoje O primeiro ponto A noite Fica marcada Também Por insultos Racistas A Nelson Semedo Estamos a ver Cânticos racistas Contra Semedo Em Praga Há um jornalista Que denunciou Que o setor Dos adeptos Imitava Um macaco Cada vez Que o internacional Português Nelson Semedo Tocava Na bola E portanto Isto não pode Passar Não é por ser português Mas creio que Estamos cheios de exemplos Nas últimas semanas Até das coisas Mais mesquinhas Isto não é uma coisa mesquinha Creio que não pode passar Em claro Eu tenho muita expectativa Para ver como é que a UEFA Vai apreciar o jogo Da Bulgária Com a seleção inglesa Porque eu acho Que tem que vir daí Uma medida Medidas Brutais Exemplares Do ponto de vista disciplinário Tal qual Eu falei aqui ontem A propósito De outro assunto Mas como Veio a suspensão Por cinco anos Dos clubes ingleses A seguir à tragédia Da Aysel Quer dizer Nestes momentos Cruciais O futebol Tem que dar Tem que dar o exemplo Portanto eu estou com Enfim Este caso Não o conheço Bem Está aqui o tweet Do jornalista brasileiro Foi ele que deu Notícia do Neymar Este Marcelo Béchler Estou atrás do golo Defendido pelo Slávio Praga Ele é jornalista Do Sport Interativo Do Brasil Torcida faz sons De macaco Quando se meda o ataque Portanto estou com Muita expectativa Em ver a reação E a decisão disciplinar Da UEFA Porque eu acho Que a palavra é essa Que tu tiraste no olho Exemplar Os países Os clubes Os adeptos Têm que saber O que é que os espera Se persistirem Neste tipo De comportamentos Que são absolutamente Inaceitáveis À luz do que é hoje A atividade humana Já vamos falar Do craque do dia Mas este Haaland 19 anos António Este ponta de lança Norueguês Tem um certo jeito E como todos nós sabemos Não proliferam Por esse mundo fora Os jogadores com estas características No início da carreira Comparavam ao seu compatriota O John Kerry Lembra-se Mas eu acho Que este tem mais qualidade Tem mais qualidade Porque é mais completo John Valencia É mais completo Tecnicamente É mais É mais forte Finalizado Com a cabeça Com os pés É o que está mais à mão É o que estiver à mão E depois é isso Cada vez é mais raro Encontrar jogadores Exatamente Para esta posição Com este perfil Com capacidade E rendimento De decidirem jogos E é exatamente isso Que ele faz Pergunta para um milhão de euros Se o golo de Savitzer Fosse de um dos craques Dos 30 Do France Football Hum? Acha que alguém vai decorar O nome de Savitzer É um grande golo Ou não? Fez-me em Romanias Romanias Não Não Mas é uma execução Houve bons gols hoje Olha E aquele do Salah Em que ele recebe O Ponto da Deleção E o Ponto da Rota Mas o Salah Já estamos habituados Não Mas aquela rotação Numa cabine telefónica Quando ele Recebe roda E depois encosta Já fica Não se usa isso Da cabine telefónica Até tudo Telemóvel Embora as redes Às vezes param Não se esqueçam Do gol do Pizzi O gol do Pizzi Também é muito bom Não Sabes Se o Pizzi Parasse a bola Já não mancava O outro Já não mancava E a execução Estou de acordo contigo Já há pouco Quando tu Referiste o gol do Pizzi Para mim é de grande Execução e divisão Periférica E o gol do Lille Também é incrível A forma como ele Dá o toquezinho Para desviar do defesa Com o calcanhar E depois Um remato potente ao ângulo Grande golo A jornada está cheia de laço A conversa começou no Haaland Que tem 6 golos E é o melhor marcador Da Liga dos Campeões Já tinha sido o melhor marcador Do campeonato Do mundo sub-20 Mas tu falaste Tem dois nomes Haaland e Sabitzer Nós estamos a falar De dois jogadores Está aqui a lista dos marcadores Lewandowski tem Eu tenho que contar isto Aos telespectadores É que o Manich Que é um brincalhão Encheu o copo do Tony Com a água do Tony E o dele E ele agora Quando foi Beber água Mas vamos olhar para a lista Dos melhores marcadores Da Liga dos Campeões Europeus Recordando que Haaland Tem 6 Lewandowski 5 Sterling Orsic Gnabry Lembra-se do Gnabry Vocês falaram aqui Coisas e mais coisas dele Vai voltar a fazer 3 ou 4 golos Quando a farmácia Escrever outra vez Com o PH Kane 4 Mbappé 3 Mertens 3 E Salah 3 E já a lista pormenor Sim É o segundo Que tem menos minutos Jogados De toda esta lista E por alguma razão É porque não é titular Pronto Mas é o que tem mais golos E é o segundo Com menos minutos Jogados Sim E reparaste Quem é o que tem Menos minutos jogados Ou queres ver outra vez No 98 Mbappé Mbappé E tirando ele 67 67 Onde ele veio do banque E mandou 3 golos O Allen tem 196 minutos Exato Trouxe 6 golos E portanto é É tanto mais Ele fez 7 em 90 no Mundial Sim Mas isso aí Foi Sim Ainda era futebol Jovem Mas amigos Vamos falar da Liga Europa De amanhã Mas antes Para tudo Para tudo Lançamos aqui o desafio Se estão recordados Para recebermos Camisolas Dos clubes Recebemos mais uma Perguntará o telespetador Aí em casa De quem é esta camisola Parece o Barcelona De há uns anos Não é? Pois bem Esta camisola É do grupo desportivo E recreio Canas de Senhorim Aqui está A camisola Que vamos guardar Ali No nosso Juntar a outras De outros Que passaram por aqui E que trouxeram Estes exemplares Que temos No 11 Temos aqui A de Quaresma Que esteve aqui Que foi nosso Convidado Mas também A de Rui Patrício Que é o 11 E portanto Está também Nesta Longa lista De ofertas Que vamos recebendo E falaremos Deste Canas de Senhorim Nas nossas Emissões Do 11 Com toda A certeza Vamos à Liga Europa Liga Europa Nesta Noite De futebol Total E amanhã Quatro equipas Portuguesas Não esqueça Já aqui falei O ranking De Portugal Já lá voltaremos Porto Rangers Às Cinco para as Seis da tarde À mesma hora Na Turquia Besiktas Braga Às 8 da noite Em Alvalade Sporting Rosenborg E em Londres Arsenal Vitória De Guimarães Sérgio Conceição Falou hoje Vamos ouvir o treinador Do futebol Clube do Porto Além daquilo que é O mais importante Para mim Que é o estado de espírito Com que o jogador Encara o jogo E o estado de espírito Tem a ver com Com essa mentalidade Ganhadora Com essa determinação Com essa menção No jogo Tem que meter Em alguns momentos Aquilo que me deu Também na Holanda Alguma Com a Muga Muita qualidade individual Tivemos situações De momentos Muito interessantes Só que As equipas Não vivem só Dos momentos Em que o jogador Tem bola E está associado Também A tudo aquilo Que são Esses momentos Que a equipa Passa sem bola E nisso Temos de ser muito mais Equipa do que Fomos na Holanda Sem dúvida nenhuma Nós temos muito Critério naquilo Que fazemos Em termos ofensivos O Rangers Também o tem Porque está Trabalhado E talhado para isso Vimos também Alguns jogos Onde Houve mais espaço E o Rangers Tem uma equipa Que sabe jogar E que tem Uma ocupação De espaço Muito interessante Com bola Se nós formos Algo passivos No nosso processo Defensivo Por isso Nós estamos Estamos preparados Para aquilo Que poderá ser Esses diferentes Cenários O Porto Pode dar amanhã Um passo importante Para perder O primeiro jogo O jogo Em Rotardão Já vinha De uma vitória É favorito De frente ao Rangers O Rangers Tem subido muito Com o Steven Gerard É claramente favorito O Rangers Tem subido Mas recordo Que ainda não venceu Fora de casa Nesta edição da Liga Europa E fez três pré-eliminatórias Não é o Ranger De outros tempos Com grandes craques Como o Gás Góen E o Macoste E esses jogadores Mas é um Ranger Liderado pelo Gerard Com uma identidade Muito própria Algumas parcenças Embora a qualidade Individual seja Completamente oposta Mas algumas parcenças Portugueses Como os amigos Da padeira de Algembarrota Porque ele Correu com o Bruno Alves Correu com o Candeias Com o Fábio Que está agora Capitão de Santa Clara Aos poucos E acredito que amanhã Fica a gastar um bocadinho menos Porque Estou convicto Que o Sérgio Conceição Vai entrar com a melhor equipa E que foi por isso Que no fim de semana Acabou por poupar Toda a gente Preparando não só este jogo Mas também os dois jogos Que aí virão do campeonato Com a sua melhor equipa Porque o Porto Tem plantel E tem equipa Para chegar muito longe Na Liga Europa E eu acredito que Será também uma prioridade Para o Sérgio E portanto Espero um Porto Muito forte E convincente No jogo de amanhã Embora o Ranger Seja hoje em dia Uma equipa bem organizada Com algumas lacunas Na qualidade individual O que eu gostei do Porto No último fim de semana Foi ter poupado Ter dito Isto é taça Mas os suplentes Chegam para ganhar Ou os habituais suplentes E chegaram ali E resolveram a coisa Numa penada 10 minutinhos E eu aprecio isso E eu vou dizer uma coisa O que eu gostei mais Na equipa do Porto Não foi só essa questão Então Foi a forma como Eles festejaram Todos os golos E a atitude Que eles tiveram no campo Eu acho que essa parte Foi muito importante Vocês repararem Os primeiros golos Normalmente O Porto vai já com o Embrões Ou uma coisa do género Pode evidenciar Alguma falta de aplicação Ou de atitude máxima E o Porto Mostrou que Estava ali mesmo Para ganhar E para jogar bem E para convencer E isso foi importante Vocês não acham Que fica cada vez mais ideia Que há mais jogadores Eu acho que o Porto Tem plantel para isso O Porto Já falámos aqui O Porto tem plantel Para ter Para fazer a rotação E aquilo não mudar muito A forma de jogar A identidade da equipa O Porto tem feito isso Eu acho que amanhã Vamos ter um jogo interessante Porque acho que o Sérgio O Sérgio Conceição falou nisso Os poucos jogos O pouco que vi do Rangers Conheço muito pouco Conheço o modelo do Gerardo E percebo Que o Gerardo Do ponto de vista posicional Está a querer Também mostrar Muito mais Para ele importante Do que ganhar Ele está a competir Numa liga Onde é uma luta a dois Ele e o Celtic Estão empatados Estão nos primeiros pontos Mas muito mais importante Para ele do que ganhar É de facto preparar Para o próximo desafio Que vai ter Constance E acho que o Klopp Também já falou nisso Poderá ser o próximo treinador Do seu Liverpool Porque ele é É das figuras mais emblemáticas Do Liverpool Portanto E ele mais importante Do que estar Preocupado em ganhar É praticar um jogo Que se adequo Pois é uma equipa Como o Liverpool O Rangers Aquilo que eu vi Nota-se que é uma equipa Que ataca em posicional De uma forma Não igual ao Liverpool Que não consegue Não tem os membros internos Mas que procura jogar O Sérgio referiu isso Na conferência de imprensa Referiu E o pouco que eu vi Do Rangers Nota-se que a atitude Do Gerardo É claramente Tentar um jogo positivo Para depois Quando for para o próximo passo Se for o próximo passo Mesmo a forma Como defende É naquele 4-3-3 Igualzinho ao que o Klopp É o mesmo dele Porto Estávamos a falar do Porto António Não ficaste com a sensação É verdade que o adversário É de terceiro escalão Mas que o Porto Tem cada vez mais opções Olha Eu agarro aqui Numa palavra Que Não agarres a no copo Não Quem te avisa A atitude E estes jogos de taça Quando se encontram Adversários De escalões diferentes É A experiência Disse-me sempre De que Tu tens que Não podes deixar Que o tempo corra E tens que Tentar matar o jogo O mais cedo Possível E o Porto chegou ali Aos 10 minutos 12 minutos Já estava 3-0 O jogo já tinha A eliminatória Estava decidida Através dessa atitude Que os jogadores Trouxeram para dentro do campo Que contrastaram Com uma situação Que Me pareceu Porque já Iremos falar também Do Do Sporting Que foi Do jogo Com a Alverca Sendo adversários Diferentes Mas A atitude A atitude do Porto Foi Foi Determinante Para dizer Nós estamos aqui É para acabar com o jogo Acabar com o jogo E acabaram com o jogo Em 12 minutos Respeitando o adversário Com a forma Como festejaram Depois os seus golos Por isso Há opções Mas também Estava aqui a dizer Há pouco Em relação a esta coisa Da rotação Sim senhor Mas Tu chegas Ao Liverpool Quem é que jogam? Os mesmos E chegas ao Barcelona Quem é que jogam? E Portanto Há aqui Há aqui também Que Em função Não mas é isto É os mesmos Não é os mesmos É os mesmos Os mesmos Porque se não estiverem Estiverem regionados Estão com Dez meses e meio De competição Desde janeiro Mas aqui Está atitude E está gestão Atitude E confiança E também está A crescimento De alguns jogadores Pronto Isto é outra Mas isto também é importante Assim lá O futebol com o Porto Tem um plantel jovem Portanto Também faz sentido Que à medida que a época Vai decorrendo E que os jogadores Vão jogando Vão adquirindo Mais confiança Vão estando mais aptos E vão dando mais opções Também Ao treinador Por exemplo O golo do Fábio Silva Que é um golo Importante na carreira De forma como O Abubacar Que até nem joga muito O Fistejou O Soares Estava no golo É o golo mais jovem Da história do futebol Com o Porto Tudo isto também são Pequenas motivações É fácil ter Uma grande motivação Quando se joga Contra uma grande equipa O que é difícil Para um treinador Exatamente Vocês sabem isso melhor que eu É arranjar Pequenas motivações Que façam Com que o jogo Seja interessante Para aqueles jogadores E para aquele contexto E isso E isso aconteceu neste jogo Porque como tu disseste Muito bem O Sérgio Conceição Conseguiu fazer isso Em relação a este jogo E se calhar Outros clubes E a surpresa Só acontece Muitas vezes Quando se dão Os jogadores Dão um aso A que aconteça Essa surpresa Porque A taça É sempre rica Em surpresas Mas O que há É que encurtar E o sete E o sete Meus amigos Este jogo é Às 5 para as 6 O futebol Com o do Porto Rangers No estádio Do Dragão À mesma hora Em Istambul Joga O Braga O Braga Que começou a ganhar Em Overhampton Que depois Estou em casa Com o Slovan Agora vai Ao terreno Do Besiktas Jogo de grau De dificuldade Elevado Mas um Besiktas Que até nem está Está para a Liga Turca Quase como para o Ligão Para a Liga Francesa Está muito aquém Estava muito aquém Das expectativas Pedro O Besiktas Tem apenas um ponto A mais que a linha De água Agora independentemente Disso É uma equipa Que tem vários Bons jogadores E que pode complicar E muito O jogo ao Braga E recordo-me Temos lá um jogador De nacionalidade portuguesa O Pedro Reboço Que até nem joga sempre Ou joga pouco Ou joga pouco O Lalitsch Da seleção da Sérvia Que é um jogador Com um nível tremendo Dá uma boa vida Sim E portanto Vai ser preciso um Braga Ao nível daquele Que foi a Moscovo Eliminar o Spartak E que jogou em Alvará E que jogou em Alvará Sim Na Liga Europa Tem que ser uma equipa Muito concentrada Defensivamente E depois explorar Explorar os seus momentos Eu tenho muita esperança É no guarda-reios do Besiktas Pois é Tem que continuar a comprometer Sim Que é para também Isso também De vez em quando Temos que fazer com o Manics Meter um bocadinho De água no copo Para desanuviar É um jogo muito difícil O Braga se sair com pontos Eu acho que deixa a coisa Sim O Besiktas tem zero pontos Portanto Eu acho que o Braga Com um 4 Já fica mais ou menos ganhado Mas continua muito apertado Porque tem o Slovan igual E o Alvarendra não pontos Sim Mas depois tem jogos em casa também É bom porque afasta o Besiktas Mas depois decide-se a 3 Acho que é o melhor momento Para o Braga fazer história Consoante aquilo que o Besiktas Tem apresentado Sabendo nós Que precisa de ganhar Para continuar a ter essa esperança Mas o Braga Estando ao seu nível Pode efetivamente Conseguir mais uma vitória A este nível Se tiver Como o Pedro disse E bem Ao nível que tem nos habituado Na Europa Mas deixa-me só dizer O Besiktas tem desinvestido Muito nos últimos anos Não tem Não tem equipa Que tinha há 2 anos Há 3 Mas é sempre complicado Jogar Chegar naquele ambiente É sempre complicado Os adeptos são muito ferozes Os adeptos são muito Puxam pela equipa Puxam muito pela equipa E por vezes pode catapultar a equipa Em momentos difíceis Se o Braga Não tiver A concentração E o sacrifício necessário Para determinados momentos E a organização O Braga Deu Já Já na fase De De Qualificação Esteve muito bem Agora Aquela vitória Aquela vitória Arrancada Em casa Do Wolverham Também É Um bom trunfo Há confiança Que iba a estar a recuperar Também A nível do campeonato Por isso é Sim Avançou na Taça Portugal Na Taça da Liga Por isso Eu acredito Neste Braga De chegar E de Se não ganhar Pelo menos Evitar a derrota Jogos das 8 da noite Meus amigos O Sporting joga em Alvalade Regressa à competição Uma semana depois Do desastre De Alverca Recebe o Rosenborg Hoje não falou Silas Mas temos uma Declação de Silas Sobre esta A importância Do jogo De amanhã Em frente à formação Norueguesa Para nós é muito importante Vencermos Até para ficarmos logo Com alguma vantagem Sobre o Rosenborg É um jogo Que Que ainda tem mais importância Porque O primeiro jogo Do grupo Foi perdido E nós agora Só temos 3 pontos Portanto Era muito importante Fazermos 6 Para depois Poder encarar os outros jogos Com mais Tranquilidade Não tem um caráter Decisivo A nível Final Mas poderá já Começar a dar aqui Um Poderá-se começar A fazer um esboço Das equipas Que poderão passar À fase seguinte Se nós ganharmos Ora bem Eu já percebi Aqui pelo Nuno Ontem não estava Nem pude ver Em direto Que o Belo Os desafiou A dar o 11 do Benfica Agora é que eu quero ver Quem é o corajoso Já tem os 18 convocados Do Sporting Portanto o Neto Por exemplo Foi titular no outro dia Não foi convocado Foi chamado Pedro Mendes Só está inscrito Para a Liga Europa ainda Ainda não está chamado O Rodrigo Fernandes Mas pelas informações Que existem É que ele vai ser lançado Em breve O miúdo júnior De 18 anos Que joga na equipa De revelação do Sporting Não está chamado ainda Então digam lá De vossa justiça Já está com o Ates Qual é que vai ser O 11 do Sporting Amanhã? Vocês imaginam Depois do que aconteceu Em Alverca As mudanças Começa por ti Que ontem não apostaste Não, mas eu fui realista Então deixa lá De ser realista Dei lá o 11 do Sporting Para amanhã Acho que acima de tudo Antes Independentemente De quem jogar Acho que tem que mudar Acima de tudo A atitude Tiveram do último jogo Encarar a realidade Temos ali os 18 convocados A realidade Mas eu Pedro Eu não vou Renan ou Max na baliza? Max Renan Max Max? Sim Renan Lateral direito Só está um convocado Ristoff que não está inscrito Rosiena Centrais Coates e Mathieu Sim Isso aí sim À esquerda Borja ou Acunha? Acunha Eu julgo que o Acunha é capaz de jogar no meio campo Portanto provavelmente pode jogar a Borja Estou a gostar disto Meio campo Dombiar, Eduardo, Wendel Vamos começar pelo Pedro Mendes na frente Na frente Achas que o Pedro Mendes vai jogar? Tu também sabes qualquer coisa Para estar aqui com a gente Estás a arranjar lenha para nos queimar Eu não sei de nada Eu não sei de nada Acunha com o Piso que é o gol dele Que o gol dele é o Cílios Desculpe Calma 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 E seria mesmo água ou não? Não 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 O Cílios já nos habituou a mudar Por isso o meu exercício Por isso direi que não é fácil responder à tua pergunta E aquilo que eu reforço é exatamente isso Independentemente de quem jogar Tem que ter outra atitude E porque é um jogo extremamente importante O Sporting é favorito No meu ponto de vista Um jogo sobre brasas Devido àquilo que tem acontecido Nos últimos momentos O Sporting tem que dar uma boa resposta Para se afirmar Para dar confiança a si próprio Dentro Para fora E acho que o Sporting tem equipa Para ultrapassar os Rosenborg Que está em último lugar No grupo Zero pontos, penso eu Não Zero pontos E jogando em casa Efetivamente Eu acho que vai ter apoio Vai ter apoio Ao contrário Que possamos imaginar Devido ao facto Dos últimos acontecimentos Não serem muito agradáveis Para o seio Sportingista Mas eu acho que A união A união A união Sportingista Vai fazer a força Neste jogo Porque o Sport Precisa urgentemente Também de ter Esse apoio Porque os jogadores Necessitam E precisam Também Para além da qualidade Que têm Sentir o carinho dos adeptos E acho que este jogo É fundamental Para as aspirações Sportingistas E para a continuidade Futura Daquilo que o Sport Pretende para a época Em si Vocês não acham Que tão ou mais importante O que ganhar E ganhar é muito mais importante Tudo, não é? No futebol Mas o Sporting Precisa fazer um jogo Assim, assim, não é? E vale mais do que 3 pontos Este jogo não vale só 3 pontos Explica-lá isso Eu penso Eu penso que é evidente Para todos nós Em função exatamente Daquilo que se vive No Sporting Internamente Externamente Este jogo Pode ter Pode significar Digamos aqui Um tónico Para encarar Os jogos que vêm Do Campeonato Nacional E da Liga Europa Para reforçar exatamente O espírito grupo O conhecimento Que terá que existir Entre a nova equipa técnica E o plantel E os jogadores Em caso de vitória Em caso de Zaire Vai criar aqui Digamos Mais Conflitos Mais guerrilha Mais Intensidade Na discussão Daquilo que é Ao fim e ao cabo O trabalho Que esta direção Tem desenvolvido Ao longo Por isso mais de 3 pontos? Vale mais do que 3 pontos Exatamente Por causa disso Porque pode Acredito que Numa situação de Zaire Possa pôr aqui Muita coisa em causa Já que vocês não arriscam Não, não, não Já vais arriscar? Arrisca Há um telespectador Do Onze Através do Axtec Canal Luz de Futebol Total Que arrisca Um Onze do Sporting Para amanhã Max Borja Mateo Cobates Rosier Wendel Miguel Luís Bruno Fernandes Acunha Bolasy E Luís Filipe Não Não? Não Então diz lá Não? Quer dizer Aquele não é o meu Onze Põe o Renan Põe o Rosier Coates Mathieu Mathieu E Acunha Acunha O Wendel Está convocado? Está, está, está Então Dentro daquilo que há ali É o O Dombiá E o Wendel O Miúdo Miguel Luís Não O Ponta de Lança Pedro Mendes Sim, Pedro Mendes E Bruno Portanto Bruno Fernandes Falta os dois Alas Falta os dois Aí É o Vieto E o Bolasy Talvez E Do lado direito Eu Atrevo-me a rascar Na baliza No Max Mas porquê? Porque Jogou sempre o Renan Na Liga Europa Até agora Sim, mas é uma É uma opção Tu é que sabes coisas Não sei nada Quer dizer O que eu acho É que o Sporting Tem como objetivo Futuro Construir uma carreira Para o Maxi Portanto Ele de vez em quando Tem que jogar E portanto Parece-me que este Seria um momento Em que isso podia acontecer Com ele e com o Pedro Mendes Essas são as únicas Duas surpresas Que pode haver Porque de resto Seja qual for a equipa Não há nenhuma surpresa Neste momento Neste momento Neste momento Neste momento Vai se recorrer Eu acho que sim A quem tem pouca competição Exatamente Mais importante Nesta altura Pedro Mendes O Sporting Não está Enquanto este É o momento Neste momento Não pode gerir carreiras Tem que gerir a carreira Para jogar bem É o momento Para chegar lá E ganhar Através da raça Através da atitude De chegar lá De chegar à vitória Porque são as vitórias É que vão fazer Com que Mas isso é para dizer O que? Desculpa Não, não estava a refletir Mas tu me disse Que o Pedro Mendes Viu jogar Sim, sim Mas estou a dizer Eu acho que o Sporting Tem que executar Ali Não estava a falar A questão Temos imagens do Pedro Mendes E golos dele Enquanto vamos Entrou muito bem No último jogo Do Pedro Mendes Vamos exigir a conversa Então ao Pedro Mendes Sim Temos o golo dele Nesta Liga Europa Que enfrenta o PSB Deve ou não o Pedro Mendes Jogar Mesmo não podendo jogar No campeonato E na taça Que já não há taça Para o Sporting Taça da Liga E por aí diante E tem que aguardar Até a janela Merece ou não Ele jogar A titular do Sporting Eu acho que vai jogar O Luís Filipe O Pedro Mendes Eu não lhe perguntei isso A questão do merecer O Pedro tem pouco tempo De trabalho com o Silas Portanto se o Luís Filipe Está a trabalhar há mais tempo Se está a trabalhar bem Parece-me que o Luís Filipe Merece mais Não significa que A partir do momento Em que o Pedro Mendes Está integrado No plantel principal Como aconteceu agora Recentemente 1-0 para o Luís Filipe António Logicamente No meu entendimento Em função da importância Do jogo Que necessita De experiência De rendimento E de outra maturidade Eu como treinador Por aí é o Luís Filipe O Sporting já meteu A jogar todos os jogadores E a gente já percebeu Sim Não percebo qual é a experiência Do Luís Filipe Nas competições europeias E portanto Tirando do caso Do Bruno Fernandes Eu não consigo encontrar Ali nenhum jogador Que tenha lugar reservado E portanto faz sentido Experimentar-se Sangue novo E sobretudo até Por tentar perceber Se o Pedro Mendes É a solução ou não Para depois do dia 1 de janeiro Portanto eu acho que este é o jogo ideal Só pode jogar aqui Porque não pode jogar Mais nenhuma competição 2-1 Boças Boças João Eu acho que Eu vou ali na linha do António Eu acho que este jogo O jogo do Sporting Com o Rosenborg Significa muito mais E eles têm aqui uma oportunidade De ouro Acho que o Sporting Tem uma oportunidade de ouro Contra o Rosenborg Que é uma equipa frágil Da minha perspectiva Portanto o Tomás Tavares Não devia ter jogado 2-1 Não estou-te só a perguntar Nós não podemos comparar Mas queres comparar o Tomás Tavares Não vai Com vocês não Com comparar não vai nada Atenção Atenção A competição Eu gosto é do vosso sentido crítico Quando vou mudando de termos Não Mas eu vou tudo dizer Não tem nada a ver com o Tomás Tavares Não Não Isto é bom Eu acho que é uma questão boa E é uma pergunta Que eu vou responder Não É que o Benfica A partir deste jogo Com zero pontos Tu neste programa És o João Marcelino Mas se eu te colocar Por exemplo Num programa em Inglaterra Ou Alemanha Ou não sei o que Se calhar vai ser outro É o João Marcelino O contexto O contexto Vai mudar O contexto do Benfica O contexto do Benfica Não tem nada a ver Com o contexto do Sporting Na minha perspectiva Sabemos isso tudo Não tem nada a ver Com o Porto Ou seja O contexto determina As opções As decisões Na minha perspectiva Se me perguntares Se neste momento O Sporting É muito mais importante Do que convencer as pessoas Ou trazer as pessoas Para a equipa Porque no fundo O que passou sem alverca O Sporting Não jogou Para convencer O Sporting Não jogou Para convencer as pessoas A apoiarem a equipa Não convenceu A atitude foi fraca E eu acho que o mais importante E na minha perspectiva Acho que o António Tem toda a razão O contexto do Benfica E o contexto do Sporting São totalmente diferenciados O Tomás Tavares Entra e se calhar Se entrar mais outro jovem A equipa anda na mesma O que eu te digo Em termos absolutos É Não acho o Pedro Mendes Neste momento Já neste momento Infelizmente O Sporting É inferior Ao Luís Filipe Mas eu vou te dizer Não vejo Até que é melhor jogador Se quer saber Estás-te na pergunta Tu achas que o contexto Do Sporting Está favorável Para introduzir jovens? Bem O contexto do Sporting Está na Tu achas Que o enquadramento Do Sporting Está favorável Para encontrar jovens? Qual é a pergunta Que eu te respondo É essa? A primeira ou a segunda? A segunda A segunda O que eu digo É que o Sporting Só tem um jogador Que é tinto lá Indiscutível E que não se escuta Todos os outros Já provaram Em determinados momentos Uns a fazer penaltis Outros a marcar golos Na própria baliza Outros no rendimento Outros com incapacidade De marcar Que todos são mais ou menos iguais Portanto tem que encontrar Qualquer coisa de novo Eu acho que aquele jogador Pode ter qualquer coisa de novo É só isto Sim Na minha perspectiva Eu já deixo a tua opinião Na minha perspectiva Eu acho que o Sporting Tem que entrar com a equipa mais forte E eu estou de acordo contigo É precisamente Estar de acordo contigo Que eu acho que o Pedro O Sporting em casa Tem que dominar os jogos E na minha perspectiva Eu acho que este jogo É o jogo ideal Para poder afirmar A equipa do Sporting Em casa a jogar E tem que chegar A equipa mais forte A equipa com o Silas Que nós não temos aqui Na cabeça dele Isso é politicamente correto E o que é que é mais forte É que o Luís Filipe Ou com o Pedro Não jogou nenhum deles Na minha perspectiva Vou dizer textativamente É o Luís Filipe E depois no domingo Tem um jogo difícil Contra o Luís Filipe E eu respeito isso Chegamos lá Portanto 3-1 Tony, tu é Pedro Mendes? Claro A menos que este Não, não Que este provérbio eleitoral Não quero Quero ser coerente Com aquilo que há pouco Não pode alterar A sua preocupação Quero ser coerente Com aquilo que disse há pouco Em relação a Pedro Mendes Claro que Como treinador Do Sporting Como treinador Do Sporting Vou Naturalmente fazer Um outro tipo de análise Que não Aquele que eu estou a fazer Mas não está aqui em casa O treinador do Sporting? Ele fará a sua opção Claro Eu que disse uma coisa Interessante ontem Há três que subiram A equipa principal Pedro Mendes Rodrigo Fernandes E Mateus Nunes E que podem ser chamados Quando se proporcionar Pois quem joga no domingo? Quem? Vamos imaginar Que o Pedro faz um grande jogo Que eu acho que ele está nessa Quer dizer Se ele tem a convocada É para jogar Pode jogar Eu acho que ele tem a convocada Eu acho que ele tem a convocada Eu acho que ele é Que a parte de um grande jogo Contra o Vazenborn Mas no próximo domingo já não joga Pois não Mas o Batalha também não está inscrito Na Liga Europa E vai jogar no domingo Mas quem joga no domingo Como é que vai ser? Isto é mesmo assim Mas eu olhando aquilo que há Olhando Eu não sou eu que tenho que tomar a decisão Claro É tão mais fácil É o Pedro Mendes Três-dois Manich É fácil Não é fácil Era que ele vai ter a opinião Não, até poderia jogar os dois Uma vez sem dizer Poderia jogar os dois Que o Pedro Mendes já jogou Atrás do ponto de lança Na Na No 23 Algumas vezes Não? Já jogou algumas vezes Não, não sabe Aliás, seis golos Um bocadinho distante da área Que é aquilo Que é o seu habitat O gol do PSV Foi fantástico Mas eu concordo Eu colocava a melhor equipa E a melhor equipa para mim É com o Luís Filipe Neste momento Porque Não é só pela experiência O Pedro Mendes É igual Exatamente Eu não olho a experiência Na idade Eu acho que é Aquilo que dá mais garantias O Pedro Mendes Tem pouco trabalho Com o plantel principal Teve Obviamente Aquele lance E aquele golo Quando tocou na bola E fez aquele golo fantástico Nós não podemos só basear Nessa situação Como o Max Também entrou Você está a ser justo agora Nós já falámos várias vezes Do Pedro Mendes Antes daquele golo Como o Max Não, mas eu estou A falar da equipa principal Como o Max Também já teve Teve essas oportunidades E já sofreu golos Por isso E não deixa de ser Um grande guarda-redes Percebes o que eu quero dizer Mas eu acho Que a maturidade Nestes jogos É importante Também Para proteger o jovem Que está agora A começar Neste momento E a conjuntura Que o Sporting Tem neste momento E leva A que se coloquem Os jogadores Com mais Intensidade Com mais Com mais Conhecimento Com muito espero Conhecimento Daquilo que o Silas Quer para o momento Pois Eu não vou desempatar Portanto Vocês já estão 4 a 2 Ou qualquer coisa parecida Eu mantenho Aquilo que disse Antes de começar a época Eu acho que o melhor avançado O Sporting Ao Vieto Ainda não jogou lá E temo que Provavelmente Não o vai jogar nunca Porque eu é que deve estar errado Eu acho que ele é um Marcador de golos Deixou de o ser Durante Os últimos anos Da sua carreira Embora seja curta ainda E gostava de ver O Vieto jogar Numa posição Que ele brilhou No Vila Real E por isso O Atlético pagou Aqueles milhões de todos Quando o foi comprar Essa é a minha opinião Entre Pedro Mendes E Luís Filipe Estou pelo Pedro Mendes Que eu acho que é É melhor Que é Hoje em dia Eu estou surpreendido Porque há um ano Quando comecei a fazer Muita Liga Revelação Tenho que enfiar a carapuça Eu vi ao Pedro Mendes E disse Não dá Vou chegar à equipa Principal de Sporting Digo com toda a humildade Portanto tenho que enfiar A carapuça E hoje tenho que dizer Dá Mas tenho que dizer Dá Baseado em quê? É baseado naquilo Que ele joga Naquilo que eu vejo ele jogar Não é que já Não é que jogava Se não estava E onde é que jogava O Rubinho no outro dia Que deu uma vitória A Valenses Mas porque não há Esses jogadores Ou não há E onde é que jogava O Luís Filipe António E onde é que jogava O Luís Filipe No Passos Ferreira E em que divisão? Na segunda divisão Portanto eu acho que isto E foi determinado Para o Sporting É época passada Que eu acho que até foi Mais importante Que a base doce Nos últimos 5 meses É época passada Agora este Luís Filipe Que jogou em Alberca Vocês estão esquecidos disso É isto que eu ia dizer Deve estar A equipa toda Deve estar A equipa toda Deve estar a dizer isso Com base Na grande divisão Eu acho que o Sporting Precisa de consistência Ok? Precisa de consistência E eu não dissociava O jogo Mas o que é que é consistência? É repetir os mesmos jogadores As mesmas rotinas Mas se olharmos Às últimas 3, 4 equipas O que aconteceu mais foi Mudanças de nomes Mudanças de formas de jogar Mudanças de sistema Mas o meu raciocínio Era mesmo nisso Eu acho que o Sporting Precisa de consistência Na minha perspectiva E o Silas disse uma coisa Desculpa lá João O Silas disse uma coisa ontem Que eu acho que tem toda a razão Talvez quinta-feira Referentes à manhã Já possam ver alguma coisa Das minhas ideias Ou das nossas ideias E eu acho que faz sentido Porque já começa a ser tempo Sim, o Silas relembro Que também disse isso Antes do jogo do Alverca Disse que a equipa Ia jogar a imagem dele E pronto Mas eu percebo a imagem A imagem já ficou ali O sistema parece-me Claro que poderá Andar à volta Daquilo que ele apresentou Em Alverca A atitude para ele E para nós Claro para todos Acho que não foi a atitude Que o Sporting necessita E se calhar ele é o primeiro A dizer isso Hoje se calhar diz o mesmo No jogo da manhã Provavelmente se calhar Vamos ter ainda Uma equipa inconsistente Mas está a caminhar Se calhar está a caminhar Para essa consistência Mas ele não deve estar Dissociando o jogo da manhã Com o jogo de domingo Porque ele domingo Também tem um jogo em casa Com Guimarães Para a Liga Que é importantíssimo Se ele coloca o Pedro Mendes A jogar Quem é que joga depois Para dar a consistência A equipa O Batalha também não joga amanhã Porque não está inscrito Não sei se está recuperado Mas também não está inscrito Nesta Liga Europa E tu achas que o Batalha Não deve ser titular do Sporting? Eu acho que o Batalha Tem que ser titular Mas obviamente Não está inscrito E não está inscrito Não pode jogar amanhã Se calhar mesmo pode jogar domingo Mas o Pedro Mendes O que é que provou Na equipa principal do Sporting Para acontecer amanhã? Nada É isso que o Mano está a dizer É isso que eu concordo O Pedro Mendes é um bom jogador Então nunca vais jogar Não O Pedro Mendes é um bom jogador É isso que tu queres dizer O Pedro Mendes é um bom jogador Nem parece que vens da formação Não Mas eu estou a dizer aquilo que eu acho Tem muita graça isso Estou a dizer aquilo que eu acho Eu acho que nem tudo o que vem da formação Tem qualidade Ou seja E conjunto Mas aí eu respeito a tua opinião Nem tudo o que vem da formação Tem qualidade E se estamos ao acordo E respeito Nem tudo o que vem da formação Tem estado de prontidão Para jogar na equipa principal E depois há outra coisa Nem tudo o que vem da formação Está no contexto certo Volto a referir O contexto de Barcelona O contexto de Benfica Ajax É fácil não ter jogadores Hoje em dia Na formação na equipa principal O Sporting Neste momento Da minha perspectiva Daquilo que eu vejo de fora Não está Nem em condições De lançar jovens Jovens que sejam Diculados indiscutíveis O Pedro Mendes é um bom jogador E o Pedro Mendes vai ser bom jogador Deixando o domínio da opinião Entre os factos Eu gostei muito da forma Como o Pedro Mendes Entrou No jogo Na Holanda Ima com um golo Isso foi uma luzinha de minutos Mas entrou bem Entrou com Com qualidade Com decisão Com vontade de mostrar E eu sinceramente acho Comparando o rendimento Os dois jogadores Eu vi jogar o Luís Filipe Em Alverca Provavelmente Até os outros Deixa-me acabar Estou aclarar que sim Mas eu comecei por dizer isso O Sporting só tem um titular Bonde Fernandes Digamos assim Todos os outros Infelizmente para o clube Para o Sporting Tem-se revelado fracos Quer dizer E para além Do modelo de jogo E do sistema de jogo Acho que É preciso escolher Algumas individualidades E eu no contexto Do Pedro Mendes Versus Luís Filipe Acho sinceramente Que o Pedro Mendes É o melhor jogador É o melhor jogador É o melhor jogador Também Com respeito a vossa Claro Temos Vamos continuar Que a conversa está boa E já vamos falar De Vitória de Guimanez também Que é o adversário Não só do Sporting Como amanhã do Arsenal O adversário do Sporting No domingo Temos telespectadores Que através do Twitter Responderam ao nosso desafio E vamos lá ver aqui Alguns onzes Do Carlos Mel Gouveia Renan Rosia Coatas Mateo Acunha Dumbiá Eduardo Bruno Fernandes Bolazi Vieto E Luís Filipe Este o ouzo Do Carlos Mel Gouveia Temos outro para ver Eu creio que andará muito perto Da que provavelmente Este É mais este Só Eu só estava Eu gosto de vos ver Este do João Eu gosto de vos ver Renan Rosia Coatas Mateo Acunha Eduardo Wendel Bruno Fernandes Bolazi Pedro Mendes E Vieto Este Eu confesso que gosto mais deste Copia o meu E finalmente temos um outro Teraespectador Creio que tenha essa Indicação Arrisca em Max Rosia Coatas Mateo Borja Wendel Eduardo Bruno Fernandes Vieto Acunha E Luís Filipe Bruno Fernandes na direita Acunha no meio Vieto na esquerda Isto é uma coisa Muito Mas Acho interessante que dois dos três Teraespectadores Tenham retirado Dumbiá Na equipa Faz sentido Tirar Dumbiá Da equipa Quando houver alternativa Sim Eu não sei É que neste Sem Bataglia Não estou a ver como Só pelo recuo do Eduardo Não tenho a certeza Que ele seja também O seis Que o Sporting precisa O Sporting tem uma boa solução Fiada O Bataglia Quando ele estiver Joga O Dumbiá Efetivamente Não tem estado bem Mas não vai jogar nenhum Já passaram dois Mas as próximas Quatro jornadas Da Liga Europa Ele não vai fazer Nenhuma Ele não está inscrito Eu também não sei Se o Eduardo É o seis Que o Sporting precisa Até porque Ele no Bolonenses Raramente faz seis O Sporting já jogou a seis Mas tenho quase a certeza Que o Dumbiá Não é seis Nem oito Nem dez Nem seis e meia Exatamente Infelizmente para o Sporting sim Parece Isso começa a ficar claro Parece claro a vocês também O Dumbiá Também jogou em Alverca Como ao outro Há bocado estava a pô-lo Mas quer dizer Eu Mas eu posso Eu posso Substituir Eu às vezes Eu vou passar Quando eu vejo Estas situações Fazem Mas sabes o que é Que é interessante nisto Fazem puxar o filme Atrás É que falamos aqui sete Mais três telespectadores Exatamente O futebol é isto E então Quando não temos Que tomar decisões Isto tem uma leitura Mas há pouco Estava-me a lembrar Quando aqui o Maniche Subiu O Maniche O Veríssimo O Bruno Basto O Deco E E pô-los Naquela altura Na equipa do Benfica Era matá-los Eles andaram em Alverca Subiram ao Alverca A primeira divisão E depois Foi Estás a pedir desculpa ao Maniche Não estou a pedir Está Está Passando quantos anos É conjunto Não Eu não era treinador É conjuntura É conjuntura Não era eu treinador Mais tarde Não Estou a dizer Normalmente Nessa altura Não Porque A conjuntura Era Era fraca Era fraca Nesta altura Aliás Estas equipas Sucessivamente diferentes Que os nossos telespectadores fazem Tem muito a ver com isso Quer dizer Nós quando fazemos A equipa do Benfica Está lá sempre O Rubem Dias Está o Vlaco Odimos Está o Grimal Sete ou oito jogadores estão lá E depois temos dúvidas Tem dois ou três O Sporting não O Sporting não O Fernando joga sempre Os outros dez Há mais ou menos Mas o Coates Mesmo esses Que eram referenciais Estabilidades Do Sporting Tiveram De últimos dois meses Foram Tiveram erros Tiveram erros Mas já há dois Três anos atrás Tu tinhas uma base O Sporting tinha uma base Claro que tinha Até a invasão de Alquichete Até a invasão de Alquichete O Sporting tinha Uma equipa 15 de maio Marca a história Do Sporting Isso aí não tenho dúvida Até o maio Estamos a discutir A questão deste momento É que não há Tempo de experiência Claro Mas esse tempo Vai ser Vai ser constante A última questão é esta Vocês acham Que não é estas experiências E eu acho que Quando o Silas fala E admite Que chamou Três jogadores Da revelação Um deles Com idade júnior Que é o O Rodrigo Mas não está convocado Não está convocado O Mateus Nunes Que é outro Médio centro Que já é sênior Que estava no Estoril Na época passada E com o Sporting Embora seja De origem brasileira Está há muitos anos Em Portugal Os pais eram migrantes E começou O Crecnoer e Serense E o Pedro Mendes Esses três São da equipa principal E que podem Como o Camacho Jogou no outro dia Irem episodicamente À Liga de Revelação E portanto Ele estará a pensar Que é a altura Ele estará a pensar É a altura De se inserir No grupo de trabalho Que é diferente Está a dizer Sobretudo Por exemplo Ao nível Do centro Quem tocou O Viloncelo No outro dia Foi no Tavares Não és tu Exatamente Desculpa lá Quando ele admite Que se chama Três jogadores E dois centrocampistas Dois centrocampistas Hoje Um seis e um oito Estamos de acordo É porque Para fazerem parte Deixa-me eu acabar Num plantel Que tem Dom Biá Wendel Eduardo Batalha Quando estiver bom Pelo menos quatro Não precisaria de mais dois Miguel Luís Não precisaria de mais dois Estamos de acordo ou não? Pedro Fez experiências Não foi a equipa mais forte Que entrou contra o Alverca Mas eu sei criticar Porque aquela equipa de esporte Não tinha que ganhar o Alverca Tinha 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 Ao primeiro plantel Dois jogadores Um seis e um oito Ele está-nos a dizer algo Sobre aquilo que esta É uma análise Aos centricampistas Que o Sporting tem neste momento Eu acho E nós temos visto isso Nesta época Ou seja O seis e o oito do Sporting Sejam eles quais forem Têm tido Um rendimento Vamos ver Daqui a um mês Quantos jogos Estes jogadores jogaram Mesmo em termos Ouve alguma coisa Eu gosto de ver Assim mais solto Estes 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 Eu estava 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 Eu vi a conferência De impressa Do meu amigo Bruno Lange E ficaste Com mais tímido Não, não Fiquei triste Fiquei triste Triste? Explica lá Mas não disseste nada Sobre essa matéria Não Porque Estás aí Ele esteve ali Rebocada É a altura da gente Calar O António Se quer amigo Vocês sabem Que eu gosto Mas o que é que Isso tem a ver Gosto do Bruno Lange Gosto do Bruno Lange De treinador principal Do Benfica Já gostava dele Quando ela era Treinador Das Escolinhas E vê-lo Naquela conferência De imprensa Digamos Preocupou-me Não estou a perceber Vocês estão a perceber Não, olha cá Temos que deixar Eu acho Quem é treinador Quem foi treinador O fáceis Do Mais dois A ganhar Esta profissão De dizer Treinador Como todos nós sabemos É uma profissão Desgaste rápido É pá E muito Muito Individual As coisas Marcam Marcam Muito E profundamente Quando as coisas Não estão a sair Como nós gostaríamos Que saíssem Marca-nos Profundamente E Fundamentalmente Porque há aqui Dois aspectos Nesta carreira Nesta carreira Treinador Que são São determinantes A primeira Porque os treinadores Sabem De que Os créditos Que têm Pelo trabalho Feito São muito Limitados São muito Curtos Porque as coisas São esquecidas No dia a seguir E depois Eu acho Que também Os treinadores Têm consciência Que Se não forem Eles De uma forma Muito Intensa Forte A defender As suas ideias Os seus ideais E as suas convicções Correm risco Onde é que vais chegar? Explica logo Correm risco Se a gente não falasse No seis e no oito Do Sporting Correm risco Por isso Onde é que vais chegar? Não quer chegar A lado nenhum Não quer chegar A lado nenhum Eu acho Que vais pedir uma porta Como os outros Do Parlamento Para te sentares Nessa cadeira também Para não passares À nossa frente Não, não Aproveitar e deixar Um abraço Ao Bruno E que continue A desenvolver O trabalho Que tem desenvolvido Acredite nas suas convicções E que tenha Sempre presente Que esta profissão É uma profissão Complicada Difícil Exigente E que por vezes As coisas Não correm bem Não, isto é preciso Eu peço desculpas Para os telespectadores Eu entendi Entendi Então explica O que o António quis dizer E ele depois vai me emendar Se for o caso É o Bruno Lages Tem que decidir Pela sua própria cabeça Tem que seguir Os seus ideais Os seus princípios Sabendo que A profissão de treinador Está sujeito À crítica Está sujeito Tem muitas opiniões Todas as profissões E tem que gerir Esses egos De opiniões No seio No seio Da direção Penso eu Benfica E não só Por isso É uma pessoa Inteligente E a forma Simbolante Que nós Vimos aqui Do Bruno Lages Achei uma pessoa Achei uma pessoa Contente Pela vitória Mas Teria um consentimento Não é frustrado Consentimento De tristeza Em algumas situações Provavelmente Que ele não estava À espera Ou provavelmente No futuro Possa Confesso É enigmático Eu estou completamente Ultrapassado Confesso Com a tradução Porque eu não tinha percebido isto Eu também não Obrigado João Seja como for Como ele não se manifestou É capaz de ser verdade É o que ele está a dizer Meus amigos Falta falar aqui Do Arsenal Vitória De Guimarães Porque o Vitória Que fez uma grande Temporada Nas pré-eliminatórias Da Liga Europa Foi a equipa Que começou mais cedo A competir a sério Foi a equipa Que chegou à fase de grupos Foi a equipa Que fez bom futebol Perdeu no outro dia Com o Frankfurt Tinha perdido em Liège E amanhã tem Concordam todos O jogo mais difícil Desta competição? Sim Sem dúvida Que Aliás Referenciaste aí A nível da A nível da qualificação Também Para a Liga Europa E O trajeto O bom futebol praticado Mas uma eliminatória Perdida Para a Taça de Portugal Portanto Também Que deixa Deixa sempre As suas marcas E que Não é bem este jogo O Arsenal O ideal Para recuperar Dessa Dessa mazela Desse 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 jogo E dessa eliminatória Aqui Dessa eliminação Aqui com o Sintra Por isso É uma tarefa Complicada Aquela que tem Perante um Arsenal Que também vem De uma derrota Com o Sheffield United Para o campeonato E daí que Perante um Arsenal Que tem Um horizonte Mais alargado Que o Vitória Guimarães Uma tarefa Bem difícil É aquela Que espera O Vitória Pedro Sim Acho que É o jogo Mais difícil Do grupo Mas também é um jogo Que aquela jovem equipa Vamos lá a isto Não? Sim Obviamente Em termos de motivação Ainda por cima Jogar no Emirates É quase Uma sensação Única Mas Não esbata A diferença Grande que há Em termos de individualidades De um lado e do outro E depois Nestes jogos Muitas vezes O que acontece É se entras bem E consegues ir adiando Que o adversário marque Até vais crescendo No jogo Mas depois A partir do momento Em que Consente-se o primeiro golo Muitas vezes Se a equipa Não estiver preparada Para isso Pode Pode vir abaixo E sentir-se muito Depois no resultado O plantel do Arsenal Vale 690 milhões de dólares Mas o Sporting Empatou lá Com o Tiago Fernandes Entre o Zé Peseiro E a vinda de Marcelo Caixa Empatou lá E lançou Miguel Luís Nesse dia Exatamente E estamos a falar De uma equipa Em que os avançados São o Lacazette Tem o Aubameyang E ainda tem o Pepe Mas recordo que também Era numa fase Em que o Arsenal Já não precisava do jogo E neste momento Como estamos mais Numa fase inicial O Arsenal precisa de vencer Mas provavelmente Também não vai jogar Com a equipa toda O que eu estou a dizer É que é possível Sempre E daí esse caso Do Sporting De lutar contra o orçamento Mas a verdade É que a distância Entre as duas equipas É tremenda É tremenda Portanto temos Quatro jogos amanhã Telespetadores do 11 Na Liga Europa E cá estaremos Nas emissões do 11 Também para Debater estas quatro Partidas Antes do destaque Do dia Vejam estas imagens Hoje que o Nani disponibilizou Ele que já terminou A temporada No Orlando Que não se qualificou Para os playoffs Diz ele que isto é Parte do treino Ou João Trelhão Faz parte também Do treino Fazer estes esportes Mais Vou chamar Radicais O boxe Neste caso Eu não sei se isto É bem boxe Isso é outra coisa qualquer Mas o boxe é só com as mãos Mas ele Fisicamente Parece estar Impecável Faz Acho que faz Acho que faz Acho que tudo Tudo o que é treino Complementar Que ajuda aquilo Que é o bem-estar Do atleta Eu acho que é muito importante Este tipo Já não é o primeiro caso Conheço muitos casos De jogadores Que vão fazer este tipo De prática Para Por um lado Para também Sentirem-se ativos Fora do treino O treino propriamente dito E também terem Desenvolver algumas competências Que lhes permitem Também tem uma mentalidade Mais forte Para aguentar a pressão Que é o dia-a-dia De ser jogador de futebol Isto ajuda Este tipo de desporto Desporto de combate Ajuda Normalmente Vão sempre Uma pessoa Dê uma ideia Que há ali Uma grande Amizade com a pessoa Que está também A fazer de treinador Isto ajuda Para tornar Para já Para aliviar Um bocado o stress Da profissão E depois também Para desenvolver Algumas capacidades Que são importantes Ainda gostava A gente estava A jantar Com o professor João Ferreira De um outro jogador Que também tinha Uma atividade Como comentar Que é o Bruno Alves Que jogava Todos os dias Futebol de braia Futebol de braia E a nível da formação Não, não a futebol de braia Volei de braia Futebol de braia Não, é porque Quem faz isso Faz bem Nós falamos Há bocado Dos golos do Red Bull Daqueles jogadores A formação do Red Bull Até aos 9, 10, 11 anos Preocupa-se mais Com o atleta Com o atletismo Do que propriamente Com a especificidade Ou seja Os jovens Trabalham todos os tipos De capacidades Motoras Para poderem estar Preparados para os jogadores De futebol Acho que é muito interessante Isto e voltaremos A este tema Telespectadores do 11 Pegando nestas imagens Não de outros atletas Também Que têm estas coisas Complementares Ele já terminou Ele já terminou A competição A MLS Mas vai voltar Mas não se limita A estar de férias Isso acho que é Muito importante Destaque do dia hoje Vai para Lutersink Avançado sul-africano De 22 anos Que o Braga Empostou ao Mourerense Será que é agora Que ele pega destaca E agressa à Braga Eu creio que estamos aqui A falar de um jogador Na minha opinião Diferenciado Faz golos É rápido Aparece bem Em zonas de finalização Oferece-se ao jogo Mas isto sou eu O que é que vocês acham Deste Lutersink? Eu acho que tem Tem muita qualidade Mas no meu ponto de vista Ainda é curto para o Braga Ainda é curto para o Braga Está a crescer De forma Fantástica Mas Pelo aquilo que eu tenho Observado Tem qualidade Pode vir a ser Uma peça importante No futuro Mas neste momento Acho que ainda é curto para o Braga Eu gosto do jogador Mas também Compartilho aqui A visão do Manicam Nesta mesma posição Além do Wilson Eduardo O Braga tem O trincão Que é até mais jovem Que eu acho que tem Muito mais Margem de produção Agora Efetivamente é um bom jogador O Braga dá-se à luz Tem que estar o Lutersink E o Fábio Martins Exatamente Este miúdo só necessita De competição Jogar todas as semanas Jogar, jogar, jogar Para melhorar Exatamente Para melhorar As suas competências E qualidades Que a qualidade tem Agora Também Estou de acordo com o João Quando O Braga tem um miúdo Que tem sido subaproveitado E que do meu ponto de vista É um talento nato O trincão E que já deveria estar A competir Digamos com mais assiduidade Mas este miúdo Eu gosto muito deste miúdo Sim Ele está no sítio certo Porque está a jogar Os jogos todos Até muitos minutos É a figura da equipa É a figura da equipa Só assim é que pode evoluir É um jogador muito rápido Com desequilíbrio individual Demora-me que pareça Que seja Bastante mais forte Com espaço Do que Ou seja Em momentos de contra-ataque De saídas de ataques rápidos E o Braga já enfrenta Jogos Muitos jogos diferentes disso E portanto Para chegar ao Braga Eu concordo com o que foi aqui dito Ainda precisa de desenvolver Um bocadinho mais As suas capacidades Tem tudo isso E tem um bom treinador Foi ex-adjunto Mr. Tony Já estou Só está aqui A puxar um bocadinho o lustro Não estou a puxar Para tudo Para tudo Para tudo E vamos até ao Brasil Opa Já No próximo domingo Vamos transmitir aqui em direto O Flamengo CSA Ou como quem diz O Alagoano Para o Brasileirão Às 10 da noite Aqui no 11 Mas dentro de uma hora E 24 O Flamengo Joga o acesso À final da Libertadores É para tudo 1 a 1 Que quer dizer Na primeira mão Quer dizer que o 0 a 0 Hoje chega Mas eu creio que vai ser Um grande partida Flamengo Grêmio De Porto Alegre A partir De 1 e meia É uma loucura No Rio Uma loucura Temos aqui algumas coisas Para se perceber Saída há cerca de 40 minutos Mais coisa Menos coisa Reparem a saída Do Ninho de Urubu A uma hora de distância Do Maracanã De camioneta Reparem As milhares de pessoas Isto é filmado dentro O telemóvel Do vice-presidente Do Flamengo Marcos Braga De dentro Do autocarro Eu creio que esta gente Se hoje o Flamengo Não passa Isto é um Nem sei bem Se eles estão preparados Para aquilo que Só espero que os jogadores Não tenham a fazer E se passa também É a mesma coisa Só espero que os jogadores Não tenham a fazer Não tenham a fazer o mesmo Nem filmar Exatamente essas imagens Eu recordo-me Exatamente isto Eu ia dizer isto Era o 2004 Filmaste-te? Eu não filmei Não filmei Não filmei Porque sabia que Futuramente tinha o vídeo O vídeo dessas imagens E estavas concentrado E estavas concentrado Irias estar concentrado Ao máximo Aliás Já Nessa semana Já tinha que estar concentrado E no jogo Propriamente dito Nesse dia Tinha que estar Ainda mais preparado E mais concentrado E abstraí-me De tudo e mais alguma coisa Até do telefone Etc E vi Vários colegas meus A filmar Para registrar Um momento Bonito Entusiasmante Único Compreendendo eu Mas cada um Reage à sua maneira E isso não Não evalida Por vezes Alguns jogadores Entrarem para dentro Do campo E darem o seu melhor Eu Reagi dessa forma Outros não reagiram E isso Vai de cada um Vai de cada um Mas há O que é de Giro O paradoxo O Flamengo São os adeptos do Flamengo E os do Internacional Porto Alegre Que é o grande rival Do Grêmio Mas Os do Grêmio São Os do Grêmio E principalmente Os adversários Do Rio Do Flamengo O Botafogo O Fluminense E o Vasco Da Gama Temos À porta do estádio À meia da tarde Imagens preciosas De adeptos do Vasco Confortabilizando Com os do Grêmio De Porto Alegre Galera Estamos aqui Juntos Hoje Para a galera Do Grêmio Vamos ao Grêmio A solidariedade total Vasco e Grêmio São irmãos E é o seguinte Hoje é tudo nosso No Maraca E é o Grêmio Uma bola a Grêmio Fantástico Fantástico Que é Isto é A festa Que é feita Não é A festa Que é feita Porque Os adeptos Dos adversários Dos rivais Do Flamengo É verdadeiramente Impressionante Aquilo que se está A viver O que Jorge Jesus Foi acordar Quer dizer Foi acordar Porque chegou uma meia final Mas quer dizer Eles não vão A uma final Há 38 anos Portanto São 38 anos É que se fala Do Flamengo Dos 200 milhões De adeptos E por aí diante Que só foram Só ganharam uma vez A Libertadores Uma vez Agora reparem Hoje de manhã Na Gávea Que é A sede do clube Na capital No Rio Já não fizeram nada Hoje Isto é hoje de manhã No Rio de Janeiro O jogador O jogador sabe A responsabilidade Mas ninguém Fica Ninguém fica Indiferente Estas imagens Isto é um clube A ver um momento Absolutamente alto Na sua história Porque nós estamos Aqui a falar Da Champions Da América do Sul Não estamos a falar De uma competição Se a qualidade Foram como a desta madrugada Já leiremos Sim mas Foi um mau jogo E as equipas argentinas Mais do que jogar Combatem Eu não vi o jogo Mas já vi Já falei com quem viu E portanto O que se passou Foi um combate Terrível Como sempre E o jogo daqui a pouco Acho que vai ter Muito mais qualidade Acho que vai ter Muito mais qualidade Mas também vai ser combativo Quer dizer O Grêmio joga Aqui a época O Grêmio não pode contar Com uma das principais figuras O Luan não recuperou Mas quer dizer A mim Eu acho que o Flamengo Pelo que tem feito Pelo resultado que obteve Na primeira mão Onde marcou Um a um Pela superioridade Que mostrou nesse jogo Na primeira parte Podia ter acabado 4 a 1 Houve 3 lances Transbiturados Acho que o Flamengo É francamente favorito A primeira parte No Grêmio É uma grande Eu não acho que seja Francamente favorito Mas oh João Mas tu tens Mais uma vez Tens razão Hoje Não me diga É verdade É um dia sem exemplo É verdade Mais uma vez Tens razão Não É exatamente Quando acabaste de dizer É o jogo Quando acabaste de dizer Que é o jogo da época Para o Grêmio No Brasileiro Não tem qualquer hipótese Está a léguas Se perder o anjo Tem que dar ao perdido Para ir ao Libertadores Ao G6 Não Para ficar no G6 Por isso Mas não sou já E mais Desculpa António Do Flamengo Chegar ao Maracanã Víamos ali João de Deus Uma forma disso Foi como o Jorge Jesus Preparou este jogo E está a rascaeta também Adão Mas dizias António Portanto é É o jogo É o jogo da época Para o Grêmio Tem aqui Digamos A última oportunidade Para conseguir Digamos Algum momento De destaque E preponderante Ainda por cima É preciso não esquecer A rascaeta E Diego Rivas Poderá ser Para o Grêmio A terceira A ida à final E a possibilidade De ganhar A terceira Libertadores Mas amigos Estamos todos de acordo Que este homem Que estamos a ver Agora nas imagens Veio o treinador E o capitão Jorge Jesus E Everton Ribeiro Tem andado Caladinho Que nem um rato Aqui é que é o Diego Há pouco não era o Diego E o Renato Não é por falta De provocações Do Renato Não sei se vocês Têm acompanhado Mas o Renato Tem picado 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 Mas ele não vai a jogo ainda Mas se ele ganhar hoje Que soltem a fera Não sei se será já hoje Não sei se é hoje É isso que eu ia dizer Porque ele teve aquela experiência Num dos anos no Benfica Que acabou por perder As finais todas Eu não sei se ele não está A guardar tudo mesmo Para o final Exato Aquela semana Foi muito traumatizante Para a carreira do Jorge Aprendeu muito nessa E agora Aprendeu outra coisa Aprendeu Eu estou surpreendido Deve confessar Também Alguém lhe ensinou Ele nos últimos anos Percebeu Que nessas situações É melhor estar calado Porque as críticas Batendo no muro de silêncio Caem Caem em precisão Mas ele vai ter tempo Para depois fazer o seu Mas hoje O Grêmio Quer queremos Quer não Vai ser o representante Brasileiro Na final Da Libertadores E o Flamengo Não foi assim lá Tantas vezes Como isso Vai competir Pelo título Da Libertadores Já vai E a Liga Brasileira Está praticamente conquistada É claro Vocês vão voltar a dizer Que a Liga é muito difícil E é Mas está praticamente Conquistada Mas ser difícil Neste momento É uma vantagem Para o Flamengo Porque tem 10 pontos De avanço Pode perder se calhar 15 ou 16 E continuar a frente Sendo que recuperou 8 Que ele quando foi Tinha 8 pontos De atraso E conseguiu agora Estar à frente Com 10 pontos De avanço Isso é notável Independentemente Daquilo que possa acontecer Para nós Já é um bom trabalho Mas não chega Porque Se não ganhar É mais um É mais um É mais um Entre outros Porque se for a final Da Libertadores Não é mais um Eu volto a dizer isto O Flamengo Foi lá duas vezes Não é? Foi duas vezes Sim mas não ganha É isso que eu estou a dizer Pedro E sabes o que é Que ele se lembra Dos ICO E que foi um grandíssimo Futebolista E é o deus Dos flamenguistas É precisamente Que ele chegou lá Exatamente isso E as provocações Que ele tem Vindo a A ter Ora já temos O 11 do Grêmio Ainda não o do Flamengo Mas Vamos dizendo aqui Ao ouvido Paulo Vítor Paulo Vítor na baliza Paulo Miranda Jeromel Kahneman Cortes Antigo jogador do Benfica Jeromel Mitchell Jogou comigo Mateus Henrique Maicon Alisson Everton E André Filipe E André Filipe Portanto temos aqui Algumas ligações Ao futebol português Jeromel Jogou muitos anos No Vitória O Cortes O Cortes Que jogou no Jogou É como quem diz Vou colocar aspas No Benfica Andou lá E o André Que também jogou E vou colocar aspas No Sporting Muitas aspas Porque o Jesus Não quis muito Mas depois Não Não o utilizou Mas é um jogador De referência Para Para o Grêmio Não é Se tivermos tempo Até à meia-noite e meia Ainda vamos aqui Apresentar Tempo E se for divulgado Eu creio que sim Já está aqui Receba essa indicação O 11 do Do Flamengo Vamos ter A possibilidade Estamos aqui Diego Alves na baliza Rafinha Rodrigo Caio Pablo Mari E Filipe Luís Arão Gerson Arrascaeta Bruno Henrique Everton Ribeiro E Gabriel Para tudo Para tudo Que o homem Andou aqui A fazer uma caixinha Mas olha aqui É o Prado Almenisco Em quê? Três semanas? Contudo Isto pás Hoje é contudo E reparem no banco Vitinho René Lincoln Diego René Isto hoje é Não poupou ninguém É o João? Não tem que ser Hoje é Lá está Hoje é para meter tudo Hoje carimba A final E é o representante Do Brasil Na final Eu acho Ninguém Ninguém perdoaria O Jorge Jesus Se irá daqui Um representante Do Brasil Sim Vai ser o representante Do Brasil Com certeza Eu acho que A primeira parte Evidencia Uma grande diferença Entre as duas equipas Não só Do ponto de vista individual Mas sobretudo coletivo Isto é Desculpa João Isto são imagens Que estamos a receber Da Flá TV Estão ali a exercitar-se Antes de irem para o E os momentos Das duas equipas São muito diferentes Eu acho que o Flamengo Está a atravessar Um estado de confiança Quase nos limites E hoje Meter tudo lá Dentro do campo Eu acho Que consegue passar E hoje é até torcer Porque A vantagem que tem No campeonato Dá para depois No fim de semana Se dois ou três Rasgarem E ficaram de fora E é com o CS Mas depois tem jogo Quarta Depois tem jogo Domingo Ou quinto e domingo É assim uma coisa Portanto isto não para Sim é sempre para abrir Mas o plantel também Tem dado garantias Surpreendentemente Sim Tem lançado jogadores Que não Jogadores que Isto é típico Das equipas dele Eu acho Os jogadores que vão entrando São jogadores que normalmente Podem não ser A mesma qualidade individual Mas procuram Fazer sempre uma tarefa E ele normalmente Mete sempre lá Dois ou três jogadores Que fazem a diferença E acho que o Flamengo Tem jogadores para isso Isto são já imagens Do interior do Maracanã Imagens dos adeptos Do Grêmio O Grêmio está habituado A isto Esta é que é a verdade E para terminar Esta conversa Esta parte António O Grêmio O Grêmio está habituado A grandes momentos Às grandes finais Às grandes finais Aos grandes momentos Tem sido o grande Representante brasileiro Na Libertadores Na Libertadores Não só em relação Às finais Às canhoas Que perdeu Mas às presenças Nas meias finais Que foram algumas E depois tem As Copas de São Paulo As Copas do Brasil O Brasileirão Quer queremos Quer não É uma equipa À imagem do seu treinador Com uma atitude competitiva Forte Intenso E que vai Vai morrer em campo Agora O Flamengo Tem outros argumentos E os argumentos Não só do ponto de vista Coletivo Como individuais Tem jogadores Que podem resolver Um jogo A qualquer momento E isso Digamos Para um treinador É uma segurança Certo E este E este E tu dizias Ainda há pouco E acertadamente Este Flamengo Estão a toda a gente Este Flamengo Estou num dia Num dia Acertado Num dia Pacífico E este Flamengo Transmite confiança É uma equipa Que está confiante Toda a equipa Do ponto de vista Individual e coletiva Sabe exatamente Aquilo que tem que fazer Dentro do campo E isso claramente É mérito Do treinador Eu estou de acordo Com António Carraça O Grêmio Vai morrer em campo Percebeste Eu percebi Vocês lembram-se O Jorge Jesus Regressou Ingressou No Flamengo Em meados de junho Parece que já foi Há muitos meses Mas não foi Estamos a falar De junho Para outubro Isto passou Quatro meses Lembram-se Daquele jornalista brasileiro Que ficou na história Porque arrasou Nem foi tanto O Jorge Jesus Mas foi o treinador Do futebol português Ele pôs há pouco Um tweet Vamos vê-lo Dia 20 Dizia Gerson joga É o Marcos de Vargas Gerson joga muito bola É a alma desse Flamengo Que quebra paradigmas E parte do braço Abertos Ao encontro Do sucesso Retumbante Aliás Jesus Eu te aceito E peço perdão Pelas porcarias Dos meus pecados De ontem Hoje E sempre Amém Diria eu Aquilo que ele disse Daquela vez Foi sobretudo Muita ignorância Quer dizer O homem O homem Foi mal Era absolutamente Ignorante E snob Quis entrar numa de Pelé Mas saiu como Lelé Entrou Quis entrar Numa de Pelé Mas saiu como Lelé Teve pedindo desculpa Face Aquilo que é hoje A realidade Há uma unanimidade Quase total À volta de Jorge Os Joges no Brasil Mas agora também Não temos dúvidas Nenhuma Mas é que Hoje A grande maioria Se não todos Os treinadores Querem Os Joges Estudem Estavam a dizer Normal Claro Em Portugal Também é assim Tirando os adeptos Do clube Para ir à frente Todos os outros Do país Querem Mas há um Legado Que ele até Que deixa Que é Há pouco Estavas António A falar E No fundo Não disse esta palavra Mas estava lá Que é a organização A organização Da equipa Ela Ela Porque cada um Sabe a função Tática Que tem que fazer E a intensidade Com que joga Cresceu o Arão Que eu Enfim Não conhecia Mas cresceu o Arão Mas era o jogador Cresceu o Jérgio Hoje Como passamos a ver Mais vezes O Flamengo Identificamos também O seu modelo Saem Hoje É pá Hoje estão ali todos Mas depois estão lá Os outros Que quando Estão a jogar Dominam os princípios Do jogo E dominam aquilo Que é Aquilo que o treinador quer Por isso é um trabalho dele António Mas Desenganem-se As pessoas Que ao verem Exatamente Este tipo De resultados De trabalho Ou seja A qualidade Do trabalho Desenvolvido Por um treinador Português Por um treinador Europeu Desenganem-se Aqueles que Possam pensar De que a partir de agora Sim sim O mercado brasileiro Vai abrir Aos treinadores portugueses Europeus Mentira Fechadinha Mentira Vai continuar Fechada Meus amigos Meia-noite e 21 Ou coisa mais coisa Menos coisa Vamos ao craque do dia Hoje escolhemos Um jovem Que eu vou surpreender Foram ver Ou não Eu passei a formação Durante a tarde Chama-se La Sina Traoré É um avançado 18 anos Joga na formação Equipa B do Ajax Tem 10 golos Em 10 ou 11 jogos Pela segunda equipa É treinado pelo Mitchell Wanderhag Recordam-se Jogou aqui no Marítimo E foi treinador do Belenense E de outras equipas É um jovem do Burkina Faso Já jogou pela seleção Do Burkina Faso principal É um oportunista Também tem Pela seleção Também tem 4 golos Em 5 jogos Que é um registro Muito bom É um jogador Muito rápido Ágil Não tem aquela Morfologia típica Dos avançados centros Não é muito alto Mas tem Tem uma habilidade Metora Muito forte E depois finaliza Muito bem Tem muita frieza E é um avançado Eficaz É daqueles que vai chegar À primeira equipa? Sim Estou convencido Que sim Um miúdo que Há 18 anos Já apresenta este rendimento É a equipa B Mas é a segunda Liga também Portanto não está assim Tão distante Daquilo que é A primeira liga holandesa E portanto Quem aos 18 anos Já apresenta este rendimento E o seu potencial Físico e técnico Acredito que Chegará à equipa Do Ajax E para ter impacto Conheces João? Eu conheço Dos vídeos que vi Não conhecia Mas eu acho que Eu considero A liga holandesa De jovens É uma liga Muito pouco competitiva O Ajax domina E o PSV Dominam com uma grande Perponderância O Feyenoord Também aproxima-se Um bocado Mas de ponto de vista Defensivo São equipas Mesmo muito Muito desorganizadas E os avançados Eu já vi muitos avançados Do Ajax E do PSV E do Feyenoord É terem Grande protagonismo Na formação E depois quando passam Para o futebol profissional Têm algumas dificuldades E eu não sei Daquilo que eu conheço Deste miúdo Gosto do perfil dele Mas ponho aqui Alguns pontos de interrogação Se será o avançado Que o Ajax Precisará Não vai crescer Muito mais Já está maturado Já está maturado O que eu digo É que os jogos Da segunda divisão holandesa Que é onde jogam Os jovens do Ajax São jogos muito abertos Acabam sempre 5 a 3 Mas a própria primeira liga holandesa Também o é Também Mas a segunda liga exagera É vulgar Acabar entre 6 a 8 jogos 8 golos por jogo E portanto eu tenho Quer dizer Não consigo olhar Para este jogador Naquela realidade competitiva E dizer Que ele vai Não é a mesma coisa Para jogar na segunda divisão portuguesa Mas e jogar Taça das Nações Africanas Ou competição Qualificação Por Burkina Faso E fazer golos São bons indicadores Já é mais caro o gol São bons indicadores Mas não consigo olhar para este jogador E projetá-lo Por exemplo No lugar onde está o Tadites Hoje em dia Sim Mas também Político O nível do Tadites Nunca vai Não é ponta de lança Mas joga a ponta de lança Há 3 anos Não é? Não é por ali E marca a gol E marca a gol Ata por cima Pois mal E já agora Já agora Vocês de vez em quando gostam Quando digam mais graçolas Deus é só para vos fazer a vontade Se ele fosse bom jogador Estava na equipa Sur 23 do Boulinense Onde joga o filho A central O filho do Vandergaard Que me parece um jogador Até razoável Sim Tem coisas Luca, Vandergaard E o Mitchell é o treinador Deste Lassina Traoré Vamos a 3 momentos insólitos Um Não sei se tem muita graça E se os telespectadores Esta coisa da rivalidade Que estamos a ver Da forma como os adeptos do Flamengo E os do Grêmio Como acabamos de ver Estão a viver esta segunda mão Da meia-final Levou a que Nas últimas horas No Rio de Janeiro Naquilo que se chama Arena Chernobyl Juntassem os sócias Os sócias do Gavi Gol Do Jesus a treinador Fizeram uma equipa Contra Uma equipa de anões Que equiparam Como sendo jogadores Do Grêmio de Porto Alegre E o resultado Foi este Eu não sei se é de riso Chorar Aqui está o Gavi Gol Com o Jorge Jesus São parecidos Não há dúvida Está muito a calma Está muito a calma Está ali o Bruno Henrique Ao fundo Olha sabes uma coisa Pedro Ainda bem que isto é no Brasil Se fosse em Portugal Era conversa Já tínhamos a Assembleia da República A fazer um voto de protesto Até o nome do sintético Arena Chernobyl É uma coisa E os anões Esqueci Tudo junto Ainda no Brasil Hoje houve uma Está toda a gente a rir aqui no estúdio Hoje houve uma missa no Rio de Janeiro Onde se falava mais do Flamengo Do que propriamente dos paroquienos Que estavam ali Mas achei interessante este vídeo Para partilhar com os telespectadores do Onze Não tem como dar errado Só faltou dizer que o adjunto era Deus Reparem bem Por isso há pouco dizia Eu há pouco dizia Se isto corre mal Eu com a religião não gosto E com a fé das pessoas Não gosto nada de brincar Digo-lhe sinceramente E portanto Se isto é verdadeiro Aconteceu hoje Aconteceu hoje Parece-me uma coisa De absoluto mau gosto Em relação a Não Sinceramente Eu gosto de rir Como vocês sabem Mas não consigo olhar para isto E achar qualquer graça A este Por isso chamamos Um momento insólito Porque eu achei que não era Sim, sim Não é E vamos terminar Fazendo a vontade ao João Que ele gosta de se rir Há um guarda-redes Que tem muita graça Alguém aqui já jogou a baliza De vocês, não? Não? Ninguém jogou a baliza Eu já fui uma vez hábito E escapei de volta Pela forma como corria No outro dia Podia ter sido Mas foi há 20 quilos atrás Ou há mais O Arturo chamou-lhe O guarda-redes fiteiro Mas reparem neste guarda-redes Mas há mais no mesmo jogo Há mais Agora reparem neste lance Ele recebe a bola Anda cá Ele até chama Anda Isto devia ser vermelho Era uma tentativa Da canção Parece rugby A fazer um ensaio A fazer um ensaio Meus amigos O que é bom é que Se acaba Não esqueça que o dia Fica marcado pela vitória Do Benfica Pela ultrapassagem De Portugal A Rússia No ranking De clubes da UEFA Amanhã mais 4 Vão entrar em competição Termina aqui O futebol Total No 11 Regressamos na próxima Segunda-feira Amanhã neste horário Vamos ter um futebol A sério Boa noite Boa madrugada Boa noite 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 Boa noite